Beleza Estamos ao vivo Mas calma Nem entrou os meninos ainda O Rafael vai Sei lá, Bahia, Porto Alegre Sei lá onde ele foi Ele vai se trazar Se é que ele vai entrar A chance de arrematar ele, então Beleza, Ré Fechou, hein, gente O minuto de hoje Repassem os links aí Aonde você repasse os links Também trabalha com a gente Que chama Marina Dragonette É muito louco Porque o e-mail dela é Dragon M Nossa Toda vez que eu pesquiso O grupo do outro RPG Que é Dragon Vice Firepik Aparece o nome dela Lembra disso Preciso Dragon Sonho do William Ter um nome desse Pois é Errando Ele falou que vai comer Mas ele já entrou Na parada lá Beleza, a gente começa São três pessoas que precisam Para começar mesmo Fechou Fechou Posso fechar isso aqui Não precisarei mais do WhatsApp também WhatsApp Boa Todos conectados Todos vendo o mapa Ainda não Eu não estou vendo o mapa não Agora sim Muito bem Muitos bem-vindos Muitos bem-vindos Mais uma sessão The Witcher Monstros e Sangue Aqui no Brafter Gang Quem quer fazer o recap Da última aí Para a galera do chat Putz Eu não recomendo Porque né Aconteceu aquele incidente Pronto O último fui eu Agora é a Renata Tá Nós estávamos presos Naquela prisão E Estavam surgindo Dos loucos Alguns morcegos De olhos vermelhos E a gente acabou Caindo na prisão E Ela era uma Tinha alguns fantasmas Tinham bastante Monstros Tinham vampiros E Lobisomens Só que a gente Conseguiu Surpreendentemente E mais rápido Do que nós Poderíamos imaginar Sair de lá E resgatar Um velho amigo De Da Saisa Ele estava muito machucado Muito ferido E Mas a gente conseguiu Estabilizar ele E trazer pra fora Da prisão Que acabou Desmoronando Enquanto a gente Estava à noite Calmamente Descansando Pra gente conseguir Continuar Nosso caminho Pra Oxfam O nosso colega E amigo Da Saisa Ele virou Ele tinha sido Infectado E ele virou Um monstro E nós Tivemos Que Na verdade A Saisa Que mais Teve Um Grande participação Pra gente Acabar derrotando Ele E matando Ele Aconteceu Mais alguma coisa Depois disso? Não? Não Foi isso daí E aí a gente Encerrou a sessão Foi isso mesmo Mais uma vez O dia foi salvo É Fazer um loot Que é Você fala Pra gente Fazer nessa rodada Deixa eu pegar o livro Aqui Pra ver o que? Fazer o que? Não entendi nada Eu também não Então Eu vim fazer um loot Aqui Nesse katakana Aqui Que geralmente Ele deixa algumas coisas Ele não deixa nada Deixa sim Ele não deixa nada Vocês tem que tirar Deixar ele não deixa nada Na videogame Matou o bicho Deixou um bagulho no chão Ele deixa o corpo dele Pelo menos o corpo Ele deixa Ele deixa o corpo Tá Deixa eu ver Vou pegar meu livro Aqui Não Mas o que você precisa do livro? Você não precisa do livro Ele quer ver o que Se ele pegar o livro O bicho não vai dropar nada Já avisei isso pra vocês Que não é pra ler Ficha de monto Mais de uma vez Mais de uma vez Tá bom Eu vou rodar o Eu vou rodar o Isso Você vai rolar um Nem lembro mais o que que é É um crafting Não é? Não É o Crafting Ou Wilderness Survival Acho que era um dos Wilderness Survival Aí você vai rolar Deixa eu ver Qual que é o DC do bicho E aí na hora Que você rolar E a gente rola um dado Pra ver o que que pega aqui Ah que beleza Então me informou Eu vou ficar esperto então Não Acho que não tem fama Pra esse Bom Na verdade tem né Você acaba destruindo O É o mesmo de falhar Deixa eu só Dar um negócio aqui Antes É Que eu acho Que eu tinha anotado A gente tinha mudado Essa regra A gente tinha anotado Como que ia fazer Era pra ficar mais fácil Ah Dá um recovery Na histamina ali Sim Vocês podem recuperar Histamina e vida Inteira Enquanto Enquanto o bruxo E o médico Estão tentando pegar Coisas do monstro Você Quer dizer HP não né HP não Porque a Renata Tem que rodar os testes Caralho HP não Mas a Melmon Tá curando vocês Enquanto isso Ah é Tô esperando Vocês vão tocar isso primeiro Ou eu Não Pode rodar o teste Pra mim Já que eu tô bem ferrado aqui O meu baço O meu baço É É Vamos fazer aqui Primeiro o do monstro E depois isso daí Pra gente Não Não se perder Aqui Então Segundo Tô procurando Onde que eu anotei Isso Que eu não Que eu tinha deixado Mais fácil Pra vocês Que era Bem Merda Tá 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 É isso aí É Survival As Wilderness Agora o que a gente é mexido Eu não lembro Então vamos usar o ND Vamos usar Fazer a minha regra do ND do livro aqui Beleza Tem quatro coisas Que você consegue pegar Tá É Uma delas Você tá tentando pegar Você não conseguiu Tem três agora O bruxo O 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 bruxo Ia tentar pegar O Mutagênico Eu já fazer o teste Não Termina o seu Eu faço O dele Melhor Opa Opa Quase Dez Dez Quase Dez Dez Beleza Rola um De quatro Agora pra mim Quanto Tá Agora rola Um De seis Você pegou Uma presa De vampiro Meninas Vocês vão rodar Alguma coisa aqui Tenta pegar As outras duas coisas Que ainda tem Então Vale a pena Tipo Eu Tentar pegar Tipo Pra mim Assim Acho que não Ou eu posso Vou pegar E dar pra vocês É Você pode pegar E transferir pra gente Você pode continuar Tentando pegar Aí Não Tudo bem Estou perguntando Pra elas Porque eu já tive Já peguei Uma presa De vampiro Você colocou Meu inventário Isso não Já Já coloquei Ah legal Não Pode tentar Então Porque Então vou tentar Oh mano Eles mudaram O negócio Aqui fofo Beleza Survivor É Wildness Survivor Tá Se quebrou Segundo Falta um Não Acabei de girar Aqui ó Doze Não Esse não deu Esse falhou Doze falhou Ah falhou Falhou Esse é mais um Mano Eles mudaram Coisa Fofo Agora Você não aperta E joga o dado Você clica E já tá indo direto Nessa atualização nova Esquisito Porque eu não troquei O patch Do Mas De atualização Do Witcher Mas Mas Estrei Mudando Do The Witcher Mas beleza Dezessete Dezessete passa Um growl 234 Um Brincel 1 2 1 4 Morama Morana Efeito 30% de veneno Porra, legal Muito legal Deixa eu colocar já no seu inventário Tá, e do meu inventário Eu vou passar pra minha espada É que só o Kylder Consegue colocar na tua espada Tá bom, beleza Ele precisa de ir pra um E aí Ele vai precisar de um teste Mas aí ele faz Tá bom Veneno, 30% de veneno De chance de causar veneno, é isso? Isso Na verdade não, é proteção, né Não, tá certo, é runa, runa é arma Glifo que é armadura, tá certo Dá 30% de chance de envenenar Tá, e pra eu colocar isso na arma Aí tem um processo aqui De crafting Que ele, alguém Um armoreiro precisa fazer Um blacksmith E ele tem chance de quebrar a tua arma Ou de quebrar o glifo Enfim, tem um Tem umas reglinhas aqui Eu não consigo fazer, não? Você consegue Mas eu preciso lembrar as regras aqui Porque eu lembro que tem chance de quebrar a arma E a runa, tá? Então eu preciso ter os NDs aqui Bonitinho Jesus amado Tá, a gente deixa Bom A gente deixa Você tem que confiar No ferreiro do grupo Cara Jesus amado Tem suporte Pra gente Pra ver E por pra runa Tá, galera Tá, galera É, clica na bolinha dela Que aparece No caso é o Wii Aqui, eu acho É, acho que é Bom, eu vou vendo aqui Vai passando pra pessoa aí Beleza Que mais vocês vão fazer A gente precisa fazer o teste do bruxo Pra ele pegar o motogênico Cadê a ficha dele? Beleza Então o médico fica um tempo mexendo no bicho Ele arranca um dente Ele dá uma xingada Porque ele acaba estragando uma parte do material E de repente ele vai lá e consegue extrair um Uma runa de dentro do bicho É Ele pega, né Uma runa é um Como se fosse uma pedrinha Assim, né Não consegue extrair isso É A Melmon Seat Que tem uma energia mágica Vindo desse Muito fraca, né Não é nada super poderoso Muito fraca Vindo desse objeto E E ele vai limpar, né Isso daí Ele larga o corpo do bicho Ali Quando ele Quando ele larga O bruxo Né Se ajoelha do lado do bicho Ele balança com a cabeça Assim Fazendo um negativo Tipo Caralho Estragou a porra do bicho É E aí ele tenta Ele começa ele a mexer no bicho Vou fazer um teste de Witcher Training Tá E ele consegue extrair um mutagênico de Katakan Beleza O que mais? Vocês veem o bruxo mexendo E ele tira Não dá pra ver direito Tá Mas é um Um pedaço do bicho Assim De dentro Ele também dá uma limpada E guarda na bolsa dele Mas é um pedaço orgânico Do bicho Tá Que ele pegou Eita O que mais vocês vão fazer? Eu posso começar já A curar a galera? Pode começar a fazer seus testes aí Faz o teste da magia Vê se você não tira um Se você não tira um Rola um de dez Multiplica por três E a vida da galera Pronto Eita Nem perdi Primeiro quem que você tá curando? Eu o bebê O Rootman Tá bom Se você não tirar um Você pode rolar um de dez Multiplica por três O tanto de vida que ele cura Se ele falar que tá 100% curado Não precisa mais Rodar pra ele Como você tá Rootman? Quanto você recuperou de vida minha? É oito vezes seis Então sim Muito obrigado Eu tenho uma overdose agora de cura E eu desmaio Não precisa fazer crafting não Pra colocar a runa O que precisa é pra tirar Pra colocar não precisa Você consegue colocar Tá Rootman? Eu posso colocar a runa Mas tem que ver A minha espada Tô vendo agora a minha espada aqui O PA é a runa Ah, disponibilidade é runa Tá, beleza Mas aqui só tem R Não tem tipo a quantidade De quantas eu posso colocar Tem um Tá lá Você tem que ir no izinho Lá em combat A sua free head cavalry sword Lá embaixo vai ter runas Vai ter um Aí você vai Clica na setinha Põe morana Peraí Peraí Isso World Por que eu não consigo colocar Ou aumentar o vigor O vigor O vigor não aumenta Hum? Tomina Não Eu não acho que tu tá achando O Meu Meu Vai em combat Rutsman Lá embaixo Vai ter sua free head cavalry sword Lá na direita tem o izinho, você vai clicar Vai ter o nome, propriedades Reliabilidade, blá 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 Lá embaixo, a última parte é runas Beleza, achei Máximo 1, aí qual que é o nome? Aí você vai clicar aí e botar a morana Beleza, pois não 30%, já tá aí Rola um Rola um dano dela no chat pra gente ver se ele já põe automático Pode ser Fecha ataque ou normal ataque? Não, tudo faz, é o dano, rola o dano O 4D6 mais 6, pierce Ou se ele põe automático Pierce Slash Não, ele não colocou automático Pra arrumar Continuar aqui? Pode continuar Alguém tá com Armadura danificada também? Eu tô A minha do torso Caralho Alguém não tá Alguém precisa de HP? Eu Tô com 12 Ah, ele fala aqui no outro Beleza Boa Bleeding e Poison Tá Pronto Mas o povo Essa subjetividade aí De quando eu atacar De ter 25% de chance de dar bleeding Ou 30% de chance de dar De envenenar É você Que fala Não é o jogo direto aqui Como assim? Tipo Vamos supor que eu bati num bicho Não, não No D&D Saiam automático Esses testes Aqui não Aqui eu vou falar pra você É o que eu faço sempre Rola um D4 Você tem que tirar um Aí agora vai ser tipo Pra ser 30% Rola um D6 Você tem que tirar um ou dois Entendeu? Tem que dizer Beleza Então agora A partir do momento que eu acertar Eu vou ter que rolar Um D4 E um D6 Ixi Beleza Tem que ir, mano Coloca 24 pontos Pra você Eu? Esse, tá bom? É Aqui deu 8 Ah, sim Ah, tu contou Esse daqui Que era o Anterior E Kildr Tudo certo aí? Tudo Tudo bem Você vai consertar Nossas armaduras Kildr Eu não Eu não lembro exatamente Quanto tempo Que demora O Fefo Não é tão rápido Assim, né? Tipo Passam Tem que passar um tempo No lugar, né? É, não é muito Pra consertar, não Tá Qual que eu tenho que usar É que tem que ver Se você tem Os materiais, né? Você precisa Metade dos materiais Que precisa Pra construir Lembra que da última vez Você não tinha A gente foi comprando Na loja, né? Ah, é verdade Eu não vou ter, não Porque se da outra vez Já tive que comprar Tudo bem Inclusive, você tá Devendo dinheiro, né? A galera precisa Tirar dinheiro aí Sim Precisa Mas na última A gente pagou A gente pagou o fofo Na última sessão Vocês venderam Aquele Cetro lá Que a gente pegou Ou não? Não E aquele rapaz lá A gente pagou ele Fofo Com aquela espada Tá bom A gente pagou o fofo Eu já tô Eu já tô zerado Pra mim Pra mim não vai mudar Nada não Já tô pobre Beleza Bom, depois de toda Essa adrenalina E todos os machucados Vocês vão lá Tiram tudo que vocês Conseguem do bicho Se curam Recuperam a estamina Pegam tempo pra descansar E recuperam a estamina Vocês não conseguem Mais dormir agora Já tá clareando Lembra que a luta Terminou Já estavam nascendo Nos primeiros raios Do sol É O que vocês vão fazer? Continuar o caminho Pra O que você tem Porto Beleza Antes de a gente ir Eu só viro pro Ruth E pergunto pra ele O que que aconteceu Porque eu tô esquecido Ah Bom Resumindo o que aconteceu Pela primeira vez Como não era você Que estava em si Então a gente conseguiu Derrotar com mais facilidade Um vampiro Extremamente difícil Foi o que a Sizer Que Foi o que a Sizer Que matou com um golpe É isso? Não Não Depois disso Já teve Teve esse também Que ela matou com um golpe Também foi totalmente sorte Ela não tem capacidade Foi uma sorte Completa Mas Depois disso A gente enfrentou um vampiro Que tem a Subespécie dita como Catacan E a gente Levou bastante tempo Pra matar Mas quem matou Eu acredito que tenha sido Você mesmo Uma machadada no pinto dele Uma machadada no caso Isso Um pinto Esse é bom Especificar o local Porque as vezes Pegando o olho Não tem tanta importância Não Mas não foi Na verdade Decapitou Mas beleza Decapitou Então Foi totalmente Mas tudo bem Não Beleza Muito obrigado Lembrei agora Bora Beleza Você Você tomou viagem Vocês acreditam Que vocês vão chegar lá Mais ou menos Um pouco depois do meio dia É Tá clareando Meio dia Não é meio dia Meio dia Tipo metade do dia Ah tá Vocês vão É Exatamente Na verdade não Né Se você tem Isso não é verdade A metade do dia Não é meio dia O dia É contado A partir de quando tem sol Portanto a metade do dia Não é meio dia Ah Então você tá falando No jogo No jogo Exato Na percepção que vocês Vocês não tem relógio aqui Tá Enfim É Não é importante Porque depois eu vou falar Ah mas um pouco Anoiteceu Vocês Porra mas era meio dia Não falei que era meio dia Era meio do dia É Bom Vocês começam então A viagem de vocês Vocês vão pela estrada? Sim Beleza Vocês vão seguindo pela estrada É E após algumas horas Viajando Vocês já começam Uma É uma descida Tá Começam fazendo uma descida Vocês estão na parte mais alta E vocês estão chegando Na parte mais baixa Onde tem já Um rio Bem largo Que passa e desemboca No mar É Vocês começam A conseguir ver Já o rio E as As torres mais altas De Oxenfurt É Aparecendo E ficando mais claro Pra vocês Só mais que começam a perceber Que a estrada Tá mais movimentada Já né Porque elas estão mais próximas De uma grande cidade Então vocês conseguem Começam a ver Muitas pessoas Muitos mercadores Muitos mercadores Mas vocês também Vêm algumas pessoas A cavalo Que parecem estar Mais engomadinhas Mais arrumadinhas Em Novigrado Isso não é tão comum Em Oxenfurt É mais Oxenfurt Tem a universidade De Oxenfurt Então é mais comum Você ver pessoas Da alta sociedade Virem pra cá Pra estudar Ou fazer pesquisas Ou virem Resolver Alguns negócios Aqui Em relação A universidade Com isso Vocês veem também Muitas carruagens Passando Por vocês Algumas super rápido Quase atropelam Vocês na estrada Um pouco sem educação Quando vocês chegam Próximo da cidade Como vocês podem ver No mapa A cidade Ela é cercada Por água Ela tem duas pontes Pra chegar nela Próximo às pontes Acaba se criando Uma outra comunidade São pessoas mais pobres Pessoas que não Entram na cidade Tão facilmente Não são tão bem Recebidas na cidade É Mas tem algumas pessoas Que simplesmente moram aqui Pra estar perto De Oxenfurt Mas não estar dentro De Oxenfurt É Artistas Elfos Anões Algumas criaturas Que Não são muito bem Recebidas Em Oxenfurt Tão bem recebidas Ficam Tentam Preferem morar Que Espera aí Que eu preciso resolver O dog Qual é Muito bem Dizia eu É Mas vocês começam A se aproximar Da cidade E chegam até a ponte Sem problema nenhum Na ponte Já tem muitos Vocês já percebem Que muda de novo Um pouco o cenário Tem muito mais cavaleiros Soldados Eles ficam de olho De olho em todos vocês E tem Uma fila Na frente do portão Pra entrar na cidade É isso que vocês veem Tá um dia bonito Tá a princípio De calor A água Que tá passando Por baixo É uma água Tá bonita Hoje Tá bem Bem Cristalina Essa parte É mais rasa Então você consegue ver As pedras Em volta Do outro lado Ela é mais profunda Onde chegam as embarcações Nesse lado Ela é mais rasa Você consegue até ver O fundo das pedras Vamos perguntar Pra alguém O que que é essa fila Pra entrar na cidade Na teoria Eu deveria saber Né Fofo Que foi aqui que eu estudei Não Tudo bem Mas você não sabe O que que tá acontecendo Você chega Você chega em São Paulo Pela Mi Grande Você vê um trânsito Você sabe o que aconteceu Bastante carro Você não sabe Pode ser no acidente Pode ser blitz Pode ser Não Mas eu tô falando Não Mas eu tô falando assim Isso pode ser uma prática Comum de Oxford Por exemplo Uma prática comum As pessoas chegarem E serem avaliadas Na porta Nos portões Pra poder entrar Ou não entrar Não Não é Algum dado aí Pra ver se você sabe Não O que você sabe É que não é surpreendente Isso que tá acontecendo Mas não é uma coisa Que acontece todos os dias Isso você sabe Tá Não é surpreendente Mas eu posso saber O que que é Ou não posso saber O que que é Você tem que perguntar Por qual motivo De hoje estar acontecendo Eles podem tá Pode estar tendo Algum evento importante Na cidade Eles estão controlando O fluxo Podem tá buscando alguém Podem tá Enfim N razões Licença moço Por que que essa fila Você não tá vanguarda Ou pra alguém Ou pra alguém Na fila Pra último da fila É um senhor Tá É bem velhinho Ele tá com um carrinho De madeira É para poder entrar Na cidade Estão controlando E cobrando E cobrando De todos Que entram Aqui Agora Parece que É um motivo Seu teu cara De que conhece Um motivo Do que esses Governantes Fez Eu só vendo Algumas roupas Aliás Vocês querem dar uma olhada Tem uns vestidos Lindos Ele começa a mexer No carrinho dele Assim E puxar umas peças De roupa Não moço A gente tá acabando De voltar De viagem A gente não sabe Nem se tem dinheiro Para entrar na cidade Agora Se vocês forem Não é muito prático Mas vocês são daqui Se forem daqui É só Contar aos guardas Onde moram E se tiver algum documento Alguma coisa da cidade E os deixaram entrar Aliás Se puderem Dizer que eu estou com vocês Eu preciso vender meus panos Veja Minha família está passando fome E essa é minha única fonte De renda Ruthven Você tem algum documento Alguma coisa Era isso que eu ia perguntar Para o Fofo Eu tenho algum documento Aqui Alguma identificação De médico Alguma coisa do gênero Você carrega Seu diploma Eu acredito Eu acredito Que Não Acredito que não O Ruthven O Ruthven O Ruthven Tem alguma propriedade Aqui Que ele carregaria Com ele um documento Aí é teu RP Aí é teu RP Você fala Eu adapto Então sim Pode colocar Por favor Então você tem uma casa Em Oxford Tipo por exemplo Vocês vão descansar lá Sim Na casa de vocês Você tem uma casa Em Oxford Tá bom Na verdade é um quarto Não posso colocar como casa Porque eu não tenho dinheiro Para isso Você aluga Ou é sua É minha Só respondeu O velhinho Ou falar com os caras Tá Então a gente fica na fila Para entrar Que o Ruthven tem um O comprovante Que ele tem residência aqui Então a gente não vai ter problema Certo? Tô ruim É que eu nunca ia deixar Nessa fila aqui É que vocês não sabem disso Ele nunca contou isso Para vocês É Vocês não sabem disso também Exatamente Eu não sei Eu não tenho nada Para comprovar Será que alguém Vocês conseguem descobrir Pelo menos Quanto que é para entrar Porque eu não tenho nada Que comprova Porque eu já morei Ou com a gorda Porque de fato Eu não morei nessa cidade Não tem problema Vocês estão entrando comigo aqui É para pesquisa científica Que a gente está entrando Em Oxford Isso Depende muito de quem entra De mim Eles sempre pegam O vestido mais bonito Que eu tenho para vender Dizem que vão dar A sua esposa Teve um Um outro rapaz Que é troto Teve que deixar Três galinhas Mas eu já vi gente Deixando mais de Cem coroas aqui Esses porcos Não tem Sequer um mínimo De decência Talvez nem o rei Saiba disso Foda né É uma pena mesmo Faz uma democracia Ai caralho Fofo Fofo Beleza Ruthman Assim né Você consegue O que você acha Eu acho que Nossa amiga A gente não consegue Ajudar não Na verdade a gente consegue sim Ó fofo Eu tenho aqui Eu tenho 70 coroas Tá Eu vou Eu vou comprar um vestido dele Eu vou passar os vestidos Vou perguntar o preço Que você não falou ainda E eu encontro um vestido Bem bonito É Rojo Tem que ser roxo Tá Você tá pedindo pra ele Um É isso Roxo Esse era o vestido Que eles provavelmente Iam pegar Para me deixar entrar É o mais lindo Que eu tenho Ele pega um vestido Né Que Quando ele puxa Não é muito roxo Tá É meio um lilás Assim Ok ok E ele puxa Assim Cara Ele não é tão bonito Tá Esse vestido O cara Claramente exagerou Qualquer um que olha Eu acho um vestido Super comum Tá O Ultven E Kildra Que tem mais dois Cada um E eu tenho menos dois É Mas ele não é tão bonito Mas ele mostra O vestido Pra você Quanto custa esse vestido Umas 50 coroas Mas pode ser seu Se fizer Com que eu entre Na cidade Se eu fizer Com que você Entre na cidade Esse vestido É meu Isso Tá ok Então Ele dá O vestido Pra você E puxa E levanta O carrinho Dele Assim Pronto Pra Seguir Vocês Ok Quando você Estava falando A FIA Ela já diminuiu Tem só um Cara Na frente De vocês É E ele Tá levando Um Ele Tá com Outro Cara Do lado Carregando Um Barril Ok Um Cara Do lado Ah Tá Beleza É Vocês Conseguem Escutar O guarda O guarda Falando Você Conseguem Escutar O Luke Mas Além disso Vocês Escutam Vocês Escutam O guarda Falando com o cara E falando Assim Você acha Que precisamos De mais cerveja Aqui Tem cerveja De sobra Na cidade Não precisamos Não precisamos Da sua mercadoria Deixe aqui E volte Outro dia E aí o cara Fala Mas eu preciso Vender Eu preciso Eu não posso Deixar aqui Deixe logo Aqui E aí um outro guarda Vai lá E pega o barril Do outro maluco O maluco Ele segura Ele não deixa Aí Um dos guardas Vai lá Com a lança E cutuca o cara Ele não chega a machucar Tanto Mas o suficiente Para cortar a roupa E um pouco da pele dele E o cara E aí deixa o barril Escapar O outro guarda Pega Eles sempre são durões Até serem machucados Não é Todos os guardas Riem assim Levam o barril Para dentro E os caras O cara pega o amigo Fala Você está machucado? Não Não muito Vamos embora daqui Antes que aconteça o pior E aí eles caem Ok E nós somos o próximo Vocês são o próximo Sim Pera aí Beleza E aí? Pronto Tá ajudando o Luke aqui Ah tá Beleza Por favor Rolou um Home Perception Tá? Awareness Sim Não Home Perception A Human Perception Tá É Human Perception Ok Ótimo O que você quer com isso? Beleza Eu reconheço o chefe da guarda? Não Não reconheço ninguém da guarda? Não parece ter ninguém chefe aqui Parece ser tudo Mesma coisa Soldado Simples Guarda de cidade Esses caras nunca viram uma guerra Provavelmente Nenhuma batalha Num campo São guardas Ok Mas eu reconheço alguém Não Não reconheço ninguém Esses guardas Ninguém Não Puta Tem guarda pra cacete Na cidade Não Não Tudo bem Mas eu não reconheço ninguém Na porta ali Não Tá bom Mas aí não é Human Perception É Awareness De qualquer jeito Ah seria Awareness aqui? É Human Perception É pra você ver se a pessoa Tá mentindo Se ela tá nervosa Se ela Tá escondendo alguma coisa Emoção Beleza Legal Se eu coloco Awareness aqui Eu consigo Disseguir Algum guarda? Não 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 consigo de qualquer forma Não Isso é parte da Do contexto A quantidade de guardas Na cidade Seria Extremamente improvável Você reconhecer algum Tá bom Bom Então eu Me direciono aos guardas E vocês? O que veio fazer aqui? Bom dia É O meu nome é Boots Qual é o seu nome? Pra quem quer saber O meu nome? Fale logo O que veio fazer aqui Eu anotei o dia inteiro Olha essa fila Atrás de vocês A fila atrás de você Tá Tá tipo O dobro do que tava Quando vocês chegaram Tá A fila realmente Tá aumentando Certo É Eu quero saber Seu nome Porque A gente Precisa entrar Pra cidade Você precisa entrar É só me dizer O que veio fazer aqui Vamos logo Aí você escuta Um outro guarda Que tá encostado Na mureta Assim na ponte Fala logo Seu nome Pra ele Boris Essa vai ser engraçada Vai ser legal Quando a gente machucar ele Você ouviu Você ouviu Boris Ok Boris A gente veio Proxenfort Porque eu preciso Retornar A cidade Onde eu estudei E onde eu trabalhei Por tanto tempo Além de negócios Eu tenho Alguns assuntos Relacionados A saúde Aí eu tiro Minha 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 Eu tô com o capacete Com meu cap Eu vou tirar ele Tá Só pra ver se alguém Me reconhece Dos guardas Que tão lá Ninguém expressa nada Ok Mas de qualquer forma Eu tô com o cap No braço Eu não sei quem Tá com o cachorro Aí mas Põe no mudo Tira quando for falar Por favor Deve ser o Luke Com a Renata Renata é São Paulo Ah meu Jesus Então deve ser o bebê O vizinho do bebê No mínimo É Tá Você tirou Você mostrou o diploma E tirou o O capacete Só pra eles verem meu rosto Isso Pra eles verem meu rosto Reconhecer Que eu trabalhei Ele pega seu diploma Esse aqui Tá falando que é médico Aí a galera É Vamos fazer o seguinte Aí ele Ele Vira pro 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 cara E fala assim Cid Traga Aquele rapaz Ali Aí ele aponta Quando você vê É o cara Que o maluco Machucou com a lança Eles vão lá Puxa o cara O cara vê a força Ele resiste Os caras dão umas poradas Traz ele aqui Ele levanta a cabeça Do cara E fala O quão grave É isso daqui E aponta assim Pra ferida Do cara Beleza Eu vou rolar Um diagnóstico Aqui Beleza Beleza Ok Tá bom Você sabe que é um ferimento Extremamente superficial Mas você consegue perceber Que a lâmina Que foi usada Tinha veneno na ponta Você consegue ver Pela marca Que ficou Ficou muito mais roxo Do que deveria ficar E bem E a carne Onde você abre um pouco O ferimento Você vê que tá muito mais vermelho Do que devia Ela tá irritada ali Com alguma substância Que tinha na lâmina Ok Aqui em Oxenfurt Os guardas Eles são unifogardianos Fofo? Não Tá Entendeu É a própria guarda da cidade Tá Bom Eu explico pro Por Boris Boris Esse ferimento aqui Seria um ferimento simples Se não tivesse Veneno Provavelmente Baba de De Afogador Ou de necrófilo Se a gente Não Estuporar Estuporar Sei lá Tirar essa porra Do veneno aqui Muito provavelmente A gente tem alguma Perda interna De fígado Ou de Intestino grosso A cara Do cara Que foi espetado É tipo de pavor Assim Ele começa a chorar E fala Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não posso morrer Minha família Depende de mim Fala o seguinte Dá um jeito Nesse aí Pra ele não morrer E aí você pode entrar Próximo Tá E aí já Os guardas Já começam a empurrar Vocês pro próximo Vir Tentar entrar na cidade Caralho Esses guardas Tão corajosos Pra caralho Então entrou Todo mundo Gente Não se esqueçam Que é uma guarda De uma cidade Quero deixar bem claro Que a chance De vocês saírem vivos De um confronto Contra eles É zero É zero Não existe isso É só correr Exato Vocês conseguiriam fugir Talvez É Pois é Por isso que os caras Tão machos Entendeu Mas eles chegarem Na cidade Dos caras E tipo O que alguém pode fazer Contra eles Entendeu No jogo do The Witch Você é capaz De matar uma cidade inteira Aqui não Não Acho que você morre Mano Dos guardas Acho que não tem como matar Não Eles estão Em um nível muito alto Enfim A gente não entra Ele quer Exato Tipo um teste Se você é médico mesmo Você vai curar o cara Tá bom Beleza Vou usar um Hilly Hands Aqui da vida Hilly Hands É Hilly Hands Eu pego esse rapaz Coloco ele numa pedra Ali próximo mesmo Em cima de uma pedra Ou no chão Se não tiver nenhuma pedra E Começo a A costurar ele Tirar Ou tentar extrair o veneno Tá bom Rala o Hilly Hands Tá bom E mata o cara Beleza Tá bom Você faz o curativo E a pele em volta Começa até a melhorar Assim Mais Mais rápido E aí O carinha que estava Encostando no mundo Fala assim Ô Boris Parece que é verdade Deixa ele entrar Vai O cara Aí Nisso o cara Estava deixando Um Um rapaz Bem apessoado Toda almofadinha Assim Entrar E falando Claro senhor Claro Por favor Tá bom O que que tá com você aí Ô Barbudo São esses São esses Cinco Aqui Tá Entra logo Ok Quando vocês vão entrar Vocês entram O velhinho Fica por último Ele para o velhinho Ele fala assim Eu te conheço Mas hoje vai passar Amanhã Vai deixar um vestido novo Aqui Vai 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 Ele dá um chute Na roda Do carrinho Do cara Assim O carrinho Do cara Tá tipo Remendado De tudo Assim Sabe Tá com retorno Na voz Não O Denis Tá com retorno Na voz Quando eu falo Tá dando retorno É que a voz A sua voz No coração do Denis Ela bate duas vezes Vocês também Tem até eco Peraí Deixa eu fazer um teste aqui É Pra mim Tá normal Aqui também Nossa Pra mim Tá normal É como se você tivesse Falando Peraí É como se você Tivesse falando Três vezes Esquisito Porque no meu OBS Não Quando eu falo Ele não Tá subindo Os outros medidores Ele falou Que a mãe Que ele vai dar Um refresh Na stream Vamos ver É Então O carrinho do cara Tá todo remendado Já E aí Quando ele chuta O carrinho Quase que vai abaixo Tá Mas enfim Consegue andar assim O cara vai correndinho E ele fala Muito obrigado Muito obrigado Tenho Boa sorte Isso me faz ter esperança Talvez no futuro Talvez no futuro Existam pessoas melhores Para os meus filhos Isso é claro Se Nilfgaard Não matar todos nós Não é mesmo E aí Ele sai puxando O carrinho dele Que lindo Seguimos então Está sem palavras É uma coisa É uma coisa que um esquerdista Eu não faria Mas tudo bem Vamos lá Bom Vocês estão em Oxford A cidade é muito grande Tá gente Ela tem Enfim Subidas Descidas Ruas estreitas Becos Partes mais largas Praças Banco Universidade Enfim Tem tudo Aqui Vocês vão dizer Pra onde vocês vão E aí eu vou Construindo o mapa Ao redor de vocês Aqui onde vocês entram Essa parte Que vocês entram Do lado de dentro Ainda tem um pouco De terra No chão Sabe Ela não tem pedra Calçado Em todo lugar É meio que uma pracinha Tem um poço No meio E alguns comércios Em volta A gente vendendo Os comércios Principalmente São coisas mais Meu gambiarra Mas não é realmente A construção De pedra Sabe É o pessoal Que fica lá fora Que consegue entrar Pra cá Monta barraquinha Aqui mesmo Pra vender coisas Então são mais barracas Como se fosse uma feira Então por isso Que a cidade Também nos preocupa muito Em deixar Essa parte Mais bonita Afinal que só ficam Forasteiros daqui Cara É uma bagunça Porco Galinha Até vaca Os caras estão vendendo Aqui Armas de péssima qualidade Enfim Alguns tecidos Frutas Nada raro Ou especial Mas tem muito barulho Barulho de feira mesmo Todo mundo gritando E aquela voz de fundo De pessoas falando Sabe Ecoa aqui Por essa parte da cidade É uma parte escura também São muito próximos Da muralha Então a sombra Da muralha Está de manhã Então o sol Está vindo do leste A sombra da muralha Ela cobre Toda essa parte Está tudo muito escuro Muito úmido A terra no chão Está lama Em alguns pedaços Com poça E aí vocês veem Aquelas carroças Passando por cima Aquela barulho de água E aí cachorros Correndo atrás das carroças Enfim Caos Nessa entrada Mas é uma cidade grande Como vocês não Não tem estado Por dias Semanas Talvez Desde que eles Deixaram nove grade Óbvio Cidade grande O que a gente vai fazer? É Me recordem A gente chegou A gente não chegou A vender aquele Cetro lá Que foi arraigado O que está o Cetro Falando isso? Comigo Comigo não Ah tá Tá com o Anão Só não lembro como que é o nome dele aqui Mas está comigo Vai no inventário Vai ter o nome Eu acho É que tem muita coisa Mas eu não Eu não achei ele aqui não Mas é Ele está pobre É eu estou pobre Estou com Zero coroas Eu acho que a gente Podia tentar vender O Cetro Eita Começou o treco? Por que? Mudou Já mudou alguma coisa É aqui apareceu A Cider É o segundo É o segundo item Do secretário Que é o Drek Ah tá Ah boa Eu quero tentar vender isso aqui né Tá A gente pode tentar vender isso Vê de comprar também Coisas pra Pra consertar As nossas armaduras E o que mais? E procurar Coisas pra ganhar dinheiro Inclusive Pode ser no mesmo lugar né De vender o Cetro E comprar as coisas Da armadura Sim Normalmente sim Eu acho que a gente Deveria Encontrar um lugar Que a gente possa Fazer Ponto de encontro E de repouso É É a casa do Routven Mas a gente não sabe né Sim ele falou Não falou Mas ele falou Falou em alto Não falei lá fora Mesmo É Assim Vocês acham que vale a pena A gente ir no mural Da prefeitura Prefeitura Do 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 Ver se tem Algum Serviço Pro Pro Do Eacher Algo que a gente possa Contribuir É Em paralelo É O Que o Dalky e a Sizer Podem Vender E As coisas E Comprar Pode ser Se vocês Por mim Pode ser Se vocês me vende Ou quiser fazer tudo junto Se não faz O que vocês acham Também Eu só preciso ir na universidade Por quê? Ah, vamos fazer assim Cada um vai por um canto aí E depois a gente combina a se encontrar no mesmo lugar Não sei se a gente vai se perder, né? Exatamente Ó, peraí A gente tá numa cidade super grande Que tá caótica Entendeu? A gente pode arrumar problema E aí meio que a gente vai estar sozinho Né? Vamos pensar também Um pouquinho, né gente? Pode dar ruim Só que você não fobe nada aqui dentro Não, não tem nada não O pessoal é meio mal encarado Então, não sei Eu acho melhor ficar todo mundo meio junto Então, beleza, a gente vai primeiro na loja Até pra gente saber O quanto de dinheiro que a gente consegue ter E tal E depois a gente vai na universidade Ou é urgente? Imagina que não, porque a gente decidiu vir pra cá Não, não é urgente não Na verdade eu só preciso ir lá pra ver Pra ver material Alguma coisa nova Em relação a estudo de medicina E, cara, ô fofo Eu posso falar agora Que essa casa que eu tenho Aqui, na verdade Esse quarto De casa que eu tenho É alugado Ou não pode mudar isso agora? Pode Não foi usado pra nada Não faz diferença Tá bom Então eu vou Eu preciso ir Na minha casa Porque eu preciso pegar Aluguel Tá bom Então vamos fazer Esse sistema que a Meu amor falou Tá Você vai com a gente, Ruth? Você quer fazer seu caminho sozinho? Eu prefiro fazer meu caminho sozinho Entendi Eu faço o seguinte aqui, tá fofo Ó Eu vou tirar A minha A minha O meu cap Né Meu Meu Gampson Não Não é Gampson não Ah, é que aparece tudo como Caralho Tá, eu vou tirar meu cap aqui Esse Verden Archer Wood E duplo anão Tá Ó, anão Por gentileza Eu preciso que você repare Essa Essa Esse meu cap Sim senhor Porque ele está pra quebrar Depois você me fala Quanto ficou, por favor Uhum Bom, eu entrego meu cap pra ele Fico sem cap na cidade Só com a mochilinha E É Bom, a gente se encontra Agora são mais ou menos Que parte do dia ainda, fofo É de manhã, né? De manhã Bem cedo ainda Tá Então a gente se encontra É Tá aqui umas Quatro horas Pode ser? A gente tem noção de ouro Não é o que não, né? Horas não, né? Tem, tem Não Tem Tem, lógico Tem, porra Horas sim Só tem relógio Beleza Então tá Não, pô, dá pra você saber Quanto tempo passou Mais ou menos Quando o sol Estiver É Não É Tipo sol Pino Meio dia Sim Tá A gente se encontra Então no mural Do Dos trabalhos Lá Tem Tem vários Tá em Oxford Uma cidade grande É Então Eu vejo Eu vejo os murals Eu vejo os murals Foi foda Vamos no mural Doeu aqui Então mural É Eu vejo os murais Do lado da universidade A universidade fica no norte De Oxford Tá, a gente se encontra lá então Tem crianças assistindo a gente A universidade é Essa sub-ilha Embaixo ali Tá, legal Então eu vou pro sul É a parte mais nobre da cidade Onde ficam as grandes mansões A universidade A prefeitura Né O governo Ok Eu vou pro sul E vejo os contratos Mas A gente se encontra lá É melhor, entendeu? Eu não sei se a gente consegue Ter acesso à universidade Tem alguma taça central? Não, eu volto pra cá Vocês não vão ter acesso à universidade Além de vocês não terem acesso à universidade Existem outros murais Mas a universidade não é pública, gente Deixa eu terminar de falar O USP Deixa eu terminar de falar Liga não A polícia é dentro do campo Não, acabou Tem que acabar Eu quero É Eu encontro vocês aqui Tem vários murais aqui De contratos Aqui Ao norte De Oxford Aqui onde a gente está Então vocês procurem Os contratos Que façam mais sentido Pra gente Que sejam no caminho Pro sul E eu Lá na região Da universidade Eu vou procurar Nos murais de lá E a gente se encontra aqui Daqui Umas quatro horas E aí eu saio andando Tá bom Não saio andando Por aí Se dá tempo de eu correr Pode correr atrás dele Saiu andando Então correr atrás dele Tá bom Um dia tem uma loja Um dia tem uma loja Um dia tem uma loja né gente Sim sim Ah é verdade Eu tenho que vender daqui Eu alcancei ele Eu preciso rolar algum dado Eu sou tua amiga Vai logo Não depende Eu tive que me falar Se você alcançou ele ou não Porque Não sei a velocidade Que ele estava ainda Alcançou Alcançou Onde tem uma loja Que você recomende Pra gente fazer a troca No norte De Oxford Tem uma loja Que ela Vende materiais De alta qualidade Na verdade Materiais elficos Eu recomendo Que vocês tentem vender Por lá Eu acho que eles vão Pagar um pouquinho mais Lá existem outras lojas Sublojas De cavalaria E de armadura Mais É Uma classe inferior Mas eu recomendo Que vocês tentem vender Um elfo E aí eu vou passar O nome de algum elfo Tá fofo Que eu conheço aqui O nome do elfo é fofo Você conhece Um elfo aqui? Conheço Por que não? É mas é bom Que já Pelo menos já sabe Onde está a loja A gente vai Tá O nome do elfo é Fofo Tá bom Pumpkin Pode chamar de pumpkin Que ele gosta Pode chamar de pumpkin Ele gosta Pumpkin Então Então a gente Vai na loja Que o Putven Indicou Tá bom Depois vocês vão andando Vocês vão ver Que o cenário muda muito Tá Diferente do tempo Que vocês passaram No Nos ermos É Vocês percebem Que a parte de cima Da cidade Né O norte Ela é mais alta Então vocês dão Uma ladeira pra cima Então vocês veem Que vão Vai tendo cada vez Menos terra e lama E cada vez mais parte Calçada Conforme vocês vão Indo pra lá É O movimento também Acaba caindo um pouco Mas vocês veem Mas vocês veem agora Que os comércios São casinhas Feitas de pedra Mesmo Vem pessoas paradas Conversando Algumas tavernas Que tem partes externas Pessoas conversando Né É Enfim Uma parte Ainda muito viva Tá Da cidade Mais É Só que mais organizada Do que estava Tá É Vocês chegam Lá em cima Tem uma Uma parte mais aberta Quando vocês estão No No norte Né É Deixa eu ver um negócio Aqui É Bom A cidade É moderna É moderna Quando vocês chegam Lá em cima Tem uma praça Onde tem Alguns comércios Muito mais arrumados Existem placas Em cima Com o nome deles É E aí Vem escrito Não sei quem Acessórios Não sei quem Bebidas Não sei quem Comidas É E aí Vocês veem Vem um É Escrito Ratore Armas E Equipamentos Em ferro Vamos entrar Ele estava silenciado Aqui Porque Estava no mudo Passou um carro Tocando funk Aí eu acho que não ia combinar Muito com o cenário Da Do Witcher É Sim A gente entra E eu já pergunto Pelo Pelo fofo Vocês entram Pergunta pelo fofo Tem como fazer uma avaliação Para ver se é Se é segura Eu tirar a minha toca Você viu Alguns elfos Tá Inclusive É Por aqui Mas nenhum deles Parecia estar muito confortável Tá Não é confortável Não é uma cidade que se caça Elfos Prendi em Novigrad Mas É A tolerância Com qualquer coisa Que você faça É muito menor Eu vou Eu entrei na loja Tirei só desde a loja Tá Tá Então vocês entram A Melman tira o capuz O outro sai gritando Fofo É Ninguém responde Tem alguém no balcão Tem Tem Um senhor no balcão Ele é O Mano ou o Léo? Ele é o Mano Oi Licença É Qual é o seu nome? É Eu juro Eu juro que não foi culpa minha Foi Foi o dono que quis colocar esse nome aí É Desculpa Desculpa Nós vamos trocar Nós vamos trocar Não Não Moço Calma Eu tô procurando Um Eu tive uma indicação De Uma loja Pra fazer uma Uma Venda E até compra de materiais Que a gente tá precisando E Eu estou Procurando Fofo Well O cara começa a rir E fala Não existe isso aqui O que você está falando Mas você não conhece Rattori então? Não Quem é Rattori? Ah Ufa Se vocês não conhecem Eu vou ficar sem conhecer também O que O que querem aqui? Temos armas Armaduras Escudos Bestas O que precisarem? A gente precisa Vender um cetro E E comprar alguns materiais Pro Pro Nosso ferreiro Fazer um Conserto de algumas armaduras Ele olha assim Bom Me passem uma lista De tudo que vocês precisam E deixe-me ver o cetro Vai lá Que eu decida o cetro E passando É Eu tirei Eu tirei o É Mostrei pra ele O cetro Cara Quando você tira A loja não está vazia Tinha algumas pessoas Olhando as estantes Eu quero que vocês Rolem awareness Todo mundo Tudo pelo menos eu É Você não está aí Opa O que que não está indo? Foi Ué Sai Isso aqui pode rolar Em vez de De awareness Se quiser Aquele streetwise Se for maior Você não pode rolar Também Eu vou rolar O do bruxo Toda vez que Falar bruxo Eu lembro Do ronaldo É uma péssima visão Ia dar um Bom hit Beleza A Sizer E o Christoph Percebe que as pessoas Se interessaram Pelo cetro O O Kildra O Kildra Que já tinha Colocado um preço De 500 500 moedas Coroas Nele Já tinha colocado um preço Mas eu não falei pra ele Que era 500 Não Você já tinha colocado Entre vocês Vocês sabem que vale 500 Ah sim Entre a gente sim Isso é muito dinheiro Se o Kildra Percebeu Qualquer pessoa Percebe Na hora que você Tira o cetro O cara pega um pano E joga assim Em cima de você Do cetro É vamos ver Vamos ver Ele vai pegando O cetro Com um pano Assim Não 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 deixa Eita Aconteceu alguma coisa Em algum lugar Aí Ele Ué Você não quer que eu avalie Isso não pode ficar aberto Assim Vocês querem morrer Por acaso Aonde que você vai avaliar A gente quer ir junto Com você De maneira alguma Deixaria alguém Entrar na minha oficina Se você quiser fazer De maneira alguma A gente vai deixar você Ficar com o cetro Exatamente Eu já pode devolver Muito Mano Tá na sua mão Ele tá segurando Ele solta e fala Bom Quem está em perigo São vocês Ele tira então O pano Na hora que ele tira O brilho do cetro É Do ouro dele É tipo Cara Vocês percebem claramente Que umas pessoas Saem da loja Imediatamente Assim E outras Estão olhando Pra vocês Assim Fixamente Bom A julgar Por isso daqui Vale muito mais Do que isso Eu vou dizer Mas eu pagaria Trinta Trezentas coroas Mas eu não vou Enganar vocês não Vocês venderiam isso Talvez por quatrocentas Quinhentas coroas Talvez Mas eu só posso Pagar trezentos Consegui fazer Primo de material Consigo Se tiver uma lista Dos materiais Eu tiver aqui Parei pelo meu Preço de venda É E aí eu viro Pro Kildra Aqui Pra Sars Ele falou Fica muito exposto A gente ficar andando Pela cidade Foi sincero Então seria interessante A gente conseguir A melhor negociação Já aqui Quatrocentas coroas Pelo menos E os materiais É o que É o que ele vai valer Só que a lista De materiais Putz Aí vai ter que pegar Mas a gente pode Comprar armaduras Não precisa só De material Ah sim Trocar o Cetro Você diz Já por armadura Tipo isso Trezentos Mais armadura E tal Trezentos Mais armadura Já completa Não O que ele quis dizer É que Trezentos Ele pode dar Trezentos coroas Ou se você quiser Cem coroas Em materiais É duzentos Mais os materiais E não O que é isso Mais os materiais O que ele pode pagar É trezentos Ele falou É que eu pensei Trezentos mais por conta Trezentos em recurso Ponto Não Aí não vale a pena Droga E agora O que a gente faz Você escuta O sininho Da porta Abrindo e fechando Assim Entram alguns homens Na loja Gente Gente Vamos vender Isso A gente vai morrer Eu acho que Não vale a pena Vender não Eu acho Também não Eu não Eu já guardaria E saia fora daqui Eu também Então tá Eu vou atrás Obrigada Senhor Obrigado por nada Mas a gente vai ver Se a gente consegue Uma oferta melhor Como você mesmo disse E a gente Vai até a porta Que vocês tenham sorte Quando vocês estão saindo Os homens Eles estão vindo No encontro de vocês Tem duas prateleiras Do lado Duas gôndolas Vocês não tem muito Pra onde ir Os caras param Na frente de vocês É um cara alto Puta Forte Um dos olhos dele É cego E tem uma cicatriz O cara é horrível Ele começa a apontar Pra vocês Assim como se estivesse contando Aí ele cochicha Pro cara Ele olha São só vocês? Não A gente tá com os amigos Aí que foram Comprar um café Mas já voltam O bruxo Tá com a gente Também, não tá? O bruxo tá Ah, e tem um baixinho Assim, bem magrinho Todo desentado Fala assim São eles sim São eles sim Certeza Aí ele O cara Vira de lado E fala Pode passar Tá bom, né? Eu botei meu capuz, tá? Antes Tipo Tá, a gente Sai do Sai da loja Meio que Com passos apressados Tá Logo que vocês saem O Christopher fala Estamos marcados Nessa cidade Não vamos Nos demorar muito aqui Tem alguém atrás da gente Vocês não sabem Você falou isso Com o Scyzak? Isso, é Ele fala Ele fala Dificilmente É por causa do Cetro Mas com certeza Ele chamou a atenção O suficiente Para levar essas pessoas Para lá Um anão Um bruxo Uma elfa Não é um grupo Que se vê todo dia Se alguém estiver Nos procurando É muito fácil De reconhecer Vamos logo Tá bom Então você tem que Encontrar o Hutman, né? Não, a gente tem que Se livrar desse negócio Que eu acho que a gente Vai apanhar por causa disso Tá Eu acho que a gente tem que Procurar outra loja Mas fazer isso De uma forma mais discreta Indo por algumas ruas Tentar lugares mais Vazios Ruas mais Tranquilas Para não chamar tanta atenção Eu acho que a gente Tem que construir Pernas de pau Para o anão Naquilica Para o bruxo E sei lá Eu continuo Se tivesse, né? O vestido lá do rosto Vem ainda dava Para colocar no No bruxo Estamos muito esforçados Tá Então é É isso, né? Eu acho que a gente Continua procurando Uma loja Tomando Tendo um pouco Discreto Indo pela sombra Indo pela sombra Rola Streetwise De novo Você Reconheceu Uma marca No cara baixinho Uma tatuagem Na barriga dele É Você já ouviu falar É de um subgrupo Fiel Ao filho da puta Júnior Chamado Bando do cadinho Você sabe O que é um cadinho? Hã? Você sabe O que é um cadinho? Não Não Cadinho é Quando os ferreiros Estão, né? Fazendo as coisas deles Tem um balde De ferro Onde eles põem Ferro derretido Ou lava De pedra Normalmente é de pedra Esse balde Esse balde é um cadinho É o bando do cadinho Então É Tá E eu falo isso Pro Pro Kildr Aqui Pra Melvin E pro Bruxo Se você quiser Isso é o que você percebeu É Então Pessoal É Eu reconheci Um desses caras Aí Não é Gente Boa É gente da Pesada Aqui da Da cidade E Eu Acho que a gente tem que tomar Bastante cuidado Com Com As nossas andanças Por aqui Vamos seguir o conselho Do bruxo E ir embora É Além de tudo A Saiz é que a dívida dela É com o bando do filho da puta Júnior Então Piorou Lembra que no começo Na primeira sessão Você salvou todo mundo Porque você fez Negócios com ele E tal Foi A sua dívida é com ele A gente lascou É Eu tenho que ir embora Da cidade Não sei vocês Mas eu tenho que Dar no pé Ou me esconder No quarto lá do Ruth Vem viu No quarto do lugar do dele A gente não sabe onde é Eu sei que a gente não sabe Vamos nos encontrar com ele Então Pra gente Mas se passam Quatro horas Bom Enquanto vocês decidem aí Eu vou com O Ultven agora Tá Ultven Volta um pouco Muito obrigado Volta um pouco no tempo E você Enfim Você respondeu Pra Melmond Onde que tinha Antes de a gente conversar É o seguinte Passa um passarinho Azul Ele passa em cima Da cabeça Do grupo E o grupo Magicamente Lembra A coisa mais importante Procurar contratos Nos murais De Oxfam Que eles não Pensar Passa ali Ah meu Deus A gente tem que procurar Um contrato no mural Só isso Beleza Beleza Você Você caminha E aí pra cá É mais descida Até um certo ponto Óbvio Senão você entraria na água Mas é mais descida Essa parte aqui Até que você chega Na outra ponte Pra cruzar Pra outra ilha E tá tranquilo Essa parte A cidade é bem guardada Não tem muitos crimes Na cidade Você Passa Atravessa a ponte E do outro lado Cara É outra cidade Tudo é mais arrumado Tudo é mais limpo As pessoas são mais educadas São mais bem vestidas Não tem carroças São carruagens Os cavalos São mais bonitos E mais bem cuidados Estão a parte nobre Da cidade Tem muito mais guardas Também E os guardas Não são aqueles caras feios Que estavam no portão Lá Que sedorentos Eles são Óbvio Eles ainda são fedidos Porque todo mundo Aqui é fedido Mas É mais apresentável Você caminha Em direção A universidade Quando você chega Nas mediações Da universidade Você percebe Um grupo De pessoas Paradas Assim Juntos Discutindo E tem uma pessoa No meio Você não consegue Ouvir direito De onde você está O que está sendo Discutido ali Mas você vê isso E você sabe Que a parte De medicina E tal Não é por aí Em vez de você Viar para onde Eles estão Você deveria ir Reto pelo corredor Entrar mesmo Na universidade E ir até A parte de medicina Onde tem um mural Onde seria postado Todas as atualizações De estudos Que são feitas O que você faz? Eu vou Dar uma Sapeada Eu vou Me aproximar Eu tenho Algum mapa Na minha mão Não tenho Na universidade Não Você conhece Você conhece Mas enfim Eu estou com a minha mochilinha Assim E eu vou Andando E vou Me aproximando Assim Não olhando Para o grupo Mas eu vou Me aproximando Do grupo Para ver se eu escuto Alguma coisa Olha lá O Ernest O Ernest É um lixo Não é que deu certo? Você escuta claramente Tá E aí São pessoas jovens Estudantes jovens De alta classe Todos bonitos E tal E você escuta Ele falando Eu juro Eu juro Era aquele bruxo famoso Geralt De Rivia O tal do Canino branco Outro fala Lobro banco Isso Foi ele Que matou Todo mundo Na taverna Aquele dia Aí um dos caras Fala Mentira Meu pai Já contratou Esse cara Para fazer uns serviços Ele não é desses Não Que sai matando Todo mundo Eu juro Eu vi com meus Próprios olhos Eu estava Veja Aquela taverna É do meu pai E eu estava Indo lá Cobrar o aluguel Ele disse Que eu precisava Me acostumar Com os negócios Da família E quando eu cheguei Estava todo mundo morto Eu que chamei Os guardas E foi ele Que saiu de lá Eu juro pra você É por isso Que fecharam a cidade Não estão Estão com medo De todo mundo Que possa causar problema É Ah uma coisa também Que eu não contei Pra vocês O bruxo Ele tirou O capacete dele Tá Que o que vocês lembram Era um capacete Newscardiano É E ele só se cobre Ele já tinha um capuz Sempre que não é armadura Nem nada As pessoas sabem Que ele é um bruxo Mas enfim Estou caçando ele Por toda parte Vejam Aí ele aponta Para um mural Que tem E realmente tem um contrato Em nome Do governo De Oxenfurt Em busca de Geralt de Rivia É Aí um fala Mentira Qualquer um fez isso Não tem nem pagamento É óbvio que não Não tem como colocar Um preço na cabeça Desse bruxo E nem acreditam Que alguém vai matá-lo Provavelmente O rei só está fazendo O seu dever Mas vocês não acham Que a gente deveria Sei lá Contratar um bando Para fazer isso E a gente ficar com dinheiro Enfim Eles continuam discutindo Ideias de como ganhar dinheiro Em cima disso É Do incidente Onde eles falam Que supostamente o Geralt Matou todo mundo Em uma taverna Eu vou me aproximar Desse rapaz Que está falando Trica Virou um vampiro Tiveram que matar É Você se aproxima dele Ele olha você Pois não Posso ajudá-lo Você Pode me ajudar sim Você acabou de comentar Que o Geralt É Assassinou as pessoas Numa caverna De que qual caverna Taverna 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 Um bar Beleza Igual taverna Você está falando Ah é da minha família Ali no centro Aqui Chama-se o Isso O nome Que está agora Não sei Vive mudando de dono Mas se não me engano Agora é o Lar do Pônei Algo assim Você viu Ele atacando E matando Essas pessoas Não Eu não vi Mas quando eu cheguei Ele estava saindo De lá E todo mundo Estava morto Só ele Saiu de lá E claro Como a propriedade Do meu pai Os guardas viram Eram todas Pessoas E não Não eram monstros Nem nada Nem Nem esses Esses que se transformam Aí um outro fala É dúplice o nome Isso Não era um dúplice também Eram pessoas normais Eu digo Esses bruxos Essas criaturas Eles são um perigo A sociedade não precisa mais deles Eles já mataram Todos os monstros Quase não tem nada por aí E o que tem Já temos tecnologia Para acabar com eles Se eles tentarem Entrar na cidade As balistas Os matarão muito antes Aí uma menina fala Mas e as pessoas Que moram nas fazendas Ah Ninguém se importa com eles Que venham para a cidade Nos dêem mais dinheiro Faz a cidade crescer Nos dêem impostos E aí os jovens Começam a discutir De novo Se deveria se cobrar impostos Enfim Você está querendo dizer Que um bruxo Atacou Uma taverna Dentro de Oxenford Isso Foi isso Eu ouvi Isso eu não sou ridículo Para você Não Olha Aí ele aponta de novo Para o contrato Tem um contrato Do governo Sim Tem um contrato Eu posso fazer um contrato Se eu quiser E colocar aqui E aí E aqui que é verdade Não com esse selo Realmente é o selo Do governo de Oxenford Lucas está querendo militar Nossa Mano O que é isso? Você está fazendo Pergunta Um bruxo Não vai atacar Dentro de uma cidade Ou universidade Ô mestre Manda um dragão Para matar esse médico Filha Você não está nem escutando Fica na tua E apanhando dos caras É isso que você gosta Caralho 0800 Meu Deus Mas é Vasco A partir de agora É Vasco A partir de agora É Vasco Ô respeito Nesse RPG Que isso A partir de agora É USP Mano Não tem essa não Gratuito Gratuito Eu estou brincando Princesa Às vezes eu fico assim Mas você sabe porquê Não precisa falar O pessoal não precisa saber Entendi É só uma pergunta Qual o seu nome? O meu nome? Sim Powell Powell Wachowski Wachowski E o seu? O meu é Putvin Fulto Eu vou rolar Uma awareness Agora Para ver se Esse nome É Wachowski É isso? Isso É assim Fala aqui para vocês Tem um P na frente Que não copiou Ah, beleza Wachowski Wachowski Ok Eu vou rolar Paulo Wachowski Ok Eu vou rolar Uma awareness Só para saber Se esse sobrenome É familiar para mim Tá bom Boa É um nome famoso Na cidade Algumas famílias Desse lado Controlam Grande parte Das propriedades Em Oxenford Todos os negócios A maioria deles Paga aluguel Principalmente As partes Das docas E tal E essa é uma Das famílias Que há Muitos anos É dona De grande parte Das propriedades Aqui É um nome famoso Ok Eu Tá Eu preciso saber Se esse nome Está relacionado Ao governo De Oxenford Todos os nobres Fazem parte Da corte De certa maneira Eles não necessariamente Participam das decisões Mas eles são os primeiros A serem comunicados E eles são ouvidos É Não quer dizer Que a decisão Vai ser O lado deles Eles são ouvidos Afinal Se eles Decidem sair Da cidade Por algum motivo A cidade Perde muito dinheiro Então o rei Tem que Mantê-los Eles tem que Estar Tem que ser Agradados Então de certa maneira Sim Tem relação Com o governo Mas não é Sangue nobre Sangue nobre não É sangue real Nem nada disso Só o nome Só o nome Perfeito Tá É o nome Beleza Ok Paulo Isso daqui Me chamou bastante Atenção E aí eu vou E pego O contrato Do Game of Espere Espere Você planeja Caçá-lo Nós podemos Patrocinar A caçada De vocês Certo Quando você olha Já tem bem menos Gente Muita gente Foi embora Já Enfim Não estão dando Muito bola Para ele Não É Ele fala Quanto vocês Precisam Para essa empreitada De vocês E aliás Você vai sozinho Não Eu tenho um grupo Comigo É Quantas dezenas Nenhuma dezena Na verdade Eu tenho Mais cinco pessoas E eu queria saber Se você quer participar Também De ter atrás do bruxo Não 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 Claro que não Eu Eu nem sei Carregar uma espada Claro O verdadeiro arma São os livros Você deveria saber Mas que bom Que existe gente Como você Assim Todo mundo Tem como resolver Os problemas Não é mesmo Uns pela espada Outros pelo dinheiro É Mas eu sinto Muito Eu não posso Patrocinar Um grupo De cinco pessoas Caçando o bruxo Mais famoso De todo o norte Não é mesmo Mas Boa sorte E se você Por um acaso Trouxer Geralt Vivo ou morto Antes de levá-lo A corte Passe Passe lá Em nosso estado Só no estado Porque as propriedades São grandes Acaba sendo Um Chão de estado Passe em nosso estado De Wachowski E Pagaremos Muito mais Do que a coroa Pode lhe pagar Ok Combinado Muito obrigado Sr. Paulo De nada Tenha um bom dia Bom dia Beleza Eu vou olhar agora Para o mural E vou Bom Não tem como saber Aqui né Então eu Vejo se tem alguma coisa No caminho Daqui Cadê o risquinho Azul Para o mural Ixi Tá com risco Em cima Do nome Do bagulho Do Tivaren É isso Ah Down Warren Down Warren Ah tá Beleza Down Warren Então eu vejo Se tem alguma coisa Aqui Cara Down Warren É muito longe Tá Ela é Ela é Praticamente Praticamente Outro estado Eu tô até vendo Se ele não Chega a ser Ele é Outro estado Já é intermédia Tá Então você não vai achar Nada Daqui Até lá Beleza Mas eu consigo achar Em Story Cutters Settlement E Grey Rocks A maioria dos contatos Que tem aqui São coisas de estudo De pesquisa Tipo Precisamos De voluntários Para testar Uma nova Fórmula alquímica Precisamos É Que se achem Quatro cabras Para um teste Médico De sei lá O que Sabe São mais contratos Assim De estudo Da universidade Eu acho Que você já viu Mas você tem Um mais dois Da trica E a outra Rei tem Mais dois Para Mel Meu amor Bom Então não tem Absolutamente Nada Que interessante Além do contrato Tem alguns Contratinhos Vocês podem Pegar alguns Desses contratos Mas são coisa Que paga pouco Quando paga É Assim Não vale a pena Se matar Para ir Voltar Para cá Depois E passar Por todo Esse constrangimento Que foi Na ponte Por exemplo Se não Vale a pena Então não Eu só pego Contrato do bruxo E aí eu sigo Meu caminho Para 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 Minha casa Lá em Oxford Casa e quarto Tá Tá bom Um quarto Um banheiro Beleza Enquanto você Volta O momento Que ele sai Da universidade É o mesmo Momento Que vocês Saem Da loja Tá Aí voltando Para vocês E aí Então gente O carinha lá Tá meio Que né Ver se a gente A gente acha O contrato E encontrar O RUT É isso É gente Só que o problema É a gente ficar Rodando uma cidade Né É Sim Eu Eu acho Que eu vou Me esconder Enquanto vocês Vão para lá Porque Sei lá Também assim Eles sabem Que vocês estão Comigo Então vocês Se encontrar Com o RUT Vocês me falaram Agora Não mas aí Se você ficar sozinha Se te pega É Então é Então é E aí também Eles sabem Que vocês estão Comigo Né É É uma elfa É um anão É um bruxo Não sei O que a gente faz Eu acho Que a gente Volta É Ver se tem Algum anúncio No caminho De volta E Vocês não Vão ter A vender nada A gente precisa Comprar as coisas Para reparar O Porque Eu acho Que vale a gente Tentar mais uma loja É É Tá Então no caminho Até lá Para a gente Se encontrar Com o RUT Vamos ver Se tem alguma loja E se a gente Encontra algum mural É É bom Vocês tinham marcado Encontrar o RUT Vem na saída Né Do por onde Vocês entraram Uhum Vocês vão fazer O mesmo caminho Que vocês vieram Vocês Não A gente vai Não Outra rua Mais tranquilo Fefo Para não Chamar tanta atenção É Não tem muito como Saber o que é mais Tranquilo Mas beleza Vocês vão pelo Outro lado Da praça Descendo Por ali Vocês passam Mais próximo Do porto De Oxenfurt É E aí O porto é Extremamente movimentado Todas as docas Estão ocupadas Com navios Sendo carregados E descarregados Tá É Aquele cheiro De peixe Aquela bagunça Um povo feio Também Misturado com gente Super Super Quem caiu aí Acho que o Alan caiu Misturado com gente Super arrumada Né E tal É Vocês passam Pelo porto E vocês veem É Um Um homem Forte Assim Algumas coisas Sendo descarregadas No navio Ele abre Assim Muito bem Muito bem Essas espadas Muito bem Ele fecha Pode Pode seguir Vão encostando aqui Que eu já Vou enviar Para Para os ferreiros Da cidade Você O que que tem aqui Ele abre outra caixa Lingotes Muito bem Lingotes ali Do lado das espadas Ele tá organizando Materiais De Ferraria Sei lá Blacksmithing materials A gente tá procurando Alguma Ferraria De Referência Na cidade Que a gente possa Fazer algumas trocas Comprar Algum Algumas coisas Eu trago Os melhores Materiais De todo o sul Para cá Para o norte E vendo em todas As ferrias De Oxenford E Novegrade Eu posso ajudá-las Eu posso Inclusive Comprar E vender Por vocês Eu faço dinheiro Vocês se livram Seja lá O que vocês Querem vender Beleza Nisso Chega Espera 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 Ele abre Uma outra caixa Essa daqui Linho Põe ali do lado Eu não sei porque Trouxemos isso Porque Quer saber Leve de volta Para o navio Por favor Vamos levar Para esse Para Novegrade É mais apreciado Lá Pois é Desculpem Tem algum lugar Um pouco mais privado Que a gente possa conversar É Com meu barco Mas o que vocês Vão vender É algo ilegal Se for Eu não quero Meu negócio é legítimo Não 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 É Não é ilegal É É que ele pode Chamar um pouco De atenção E eu acho Que Não seria legal Essa atenção Para você agora Podemos ir lá É Essa doca aqui Isso ele vira e fala Ô Pardal É um Cara Um pirata Assim Claramente Está vestido de pirata Fica mandando A galera Para um lado E para o outro Aqui Para onde tem que Deixar as coisas Por favor Aí ele fala Eu só Eu só controlo O barco E não tenho cuidado Disse aqui não Faz logo Que eu estou mandando E aí o cara Toma o posto E fica direcionando As caixas Que estão sendo Descarregadas No barco Vocês andam Pela doca Passam pela Pontezinha de madeira Que o barco Joga em cima Da doca E entra no barco Dele E ele fala Por aqui Logo que vocês entram Tem uma sala Tem o porão Do barco As escadas Mas tem uma sala Logo na direita É Aqui é o meu escritório Enquanto estou viajando É realmente um escritório Assim Está sujo Né Tudo úmido Aquela coisa de madeira Ele passa muito tempo No mar Mas tem umas cadeiras Uma mesa Ele senta Ele encosta na mesa Assim e fala Poisão Que é tão valioso Você chega para me vender Estou sempre atento A novos negócios Mostra para ele Teodro Voltei Caiu aqui Gente O Discord Conectou agora Mas enfim A gente achou outra Outra pessoa Que talvez compre É isso? Isso Tá bom E a gente está Num lugar mais É Está dentro do barco Do cara Ah tá bom Então eu mostro Eu mostro O O objeto O Cedra Vou falar de novo É Porque Mostra aí Para ele Kildrick Ele Esteja a mão Para pegar É Você não tem um paninho? Dizem que o hábito É usar um paninho Ele olha com uma cara Assim O que ela está falando? Vai querer que eu olhe ou não? Sim Você entrega para ele? Uhum Tá bom Ele Ele olha Onde encontraram isso? A gente tem Ah Eu não pensei no meio Eu não quero saber Não parece ser Ter sido de um lugar Bom Não Não vai vir nenhum rei Atrás disso daqui Não Né? Não Nenhuma casa nobre Não Não É A gente conseguiu isso Legitamente Através de uma serviça De Matar monstros Porque Isso é um Muito bom Eles devem ter matado Um demônio No mínimo Para conseguir isso daqui Isso vale fácil Umas 500 coroas Posso pagar 400 Você consegue 400 Mais Algumas peças Que a gente precisa Para consertar Nossas armaduras Não Eu consigo 300 Mais as peças E vocês vão ter que entrar no porão E pegar o que está ali Não tem tudo Algumas coisas já estamos vendendo aqui Mas O nosso carregamento de novo grado Eu consigo tirar algumas peças Para vocês E aí gente 400 ou 300 Mais as peças O problema é que eu não faço ideia Quanto custa as peças Eu também Mas eu acho que no final vai ser o mesmo valor Ele consegue 400 Que foi o que aconteceu na última loja Ele consegue pagar 400 coroas Aí se ele for pagar 300 Aí vai ser 100 coroas em peça que a gente precisa Ou 400 coroas direto Eu acho 300 coroas mais materiais Se os materiais valerem 200 coroas Beleza Se valer 10 coroas Beleza 300 mais os materiais Entendeu? Tá Mas É Eu não vou saber Quanto que é os materiais aí pessoal Deixa eu ver aqui Eu acho que vale a pena Ser 300 Mais os Materiais Ele está apostando Que vocês são um grupo pequeno E que não vai precisar de tanto material assim E vale a pena para ele Ele não sabe Se é muito ou se é pouco É a aposta de negócios dele Eu acho que vale a pena Eu também não faço a menor ideia É porque assim Eu tenho Tanto a minha Brigandina E a Tchenko E fica com 11 de 12 Eu não sei o que É Eu tenho que Consertar Tenho duas armaduras Na verdade Eu acho que precisa de Conserto A da cabeça E a do torso É a última vez Que eu precisei Consertar armaduras De todo mundo Putz Eu não lembro exatamente Quantas coroas Que foi Mas Perto de umas 60 Talvez Só Então eu acho que talvez As 400 coroas Vale até mais a pena Nesse caso Mas assim Depois a gente teria que ir em outro lugar Para comprar Eu queria sanar tudo aqui E até ver com ele Uma armadura Para minhas pernas Tá bom Mas Onde que a gente vê O que vai precisar Eles vão ter que te passar os nomes Vai ter que pegar no livro Você vai precisar de metade Do que precisa Para criar Vê aí então Vai demorar gente Vai demorar Não vai ser rápido não Eu recomendo fazer isso fora da sessão E aí na próxima Você falar o que você pegou E aí a gente nem coloca no teu inventário A gente só descarta aquilo que você já tem Que você usou Que você não teve que comprar E fazemos os testes Para ver o que você quebrou E não aproveitou Beleza Eu queria saber Se você tem também Uma armadura Para as pernas O que que eu pareço Uma loja Não tenho não O que tenho Está sendo entregue para vender Tá bom Obrigada Era isso mesmo Tem alguma forma De tentar persuadir ele De que Vale mais Do que ele está Querendo pagar Ele sabe Ele já sabe disso Ele já falou para vocês Vale 500 Ele pode pagar 400 Vocês podem enrolar Acho que tem um persuasão E tem um business também Você pode tentar negociar Ah tem business Tá Deixa eu ver só Qual que Daria melhor aqui No meu caso É Negócios Aqui mesmo Eu vou tentar Tentar rolar Pelo menos assim Para ver se ele Mas lembra Não é só rolar Você tem que fazer um argumento E rolar Não é só rolar Estou tentando Estou tentando convencer ele A pagar mais Rolei o dado Não Você tem que convencer ele E depois rolar o dado Para ver se o dado Vai te ajudar Ou te atrapalhar Entendi Ele já falou Ele já falou também Que vale 500 Tá Mas aí como é que a gente faz A gente pega as 300 coroas E depois Na próxima sessão Eu entro um pouco mais cedo Com o Fefo E faço os testes ali Igual da última vez Isso Mas é bom já ter a lista Quando acabar a sessão Todo mundo te fala Os materiais que tem Aí você pega no livro Os materiais A lista Os materiais que você vai precisar Tá E eu consigo abrir direto aqui O Fefo no Fantasy Ou eu tenho que pegar o livro mesmo Tem um pdf lá Que eu mandei do livro Tá Beleza Que eu olharia no livro É mais fácil Na real Então a gente vai ficar Com as 300 Mais as peças É Isso Muito bem Ele vai Tem um Um armarinho atrás Assim Ele abre Dá uma porrada Tipo num fundo falso Assim Pega um saquinho Aqui estão 300 moedas Não dá pra não Podem descer no porão E pegar O que precisarem Tá Eu só vou checar Se tem as 300 moedas mesmo Tá E aí Beleza Acho que sim O Fefo não falou nada Beleza E eu acho que Agora a gente tem que Correr Ah moço 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 Deu tempo Deu falar com ele Fala É Você sabe onde eu encontro Algum mural De trabalhos Pra Witcher Caças E coisas assim Para bruxos Vocês não souberam Do que aconteceu Esses dias Duvido muito Que acharam Contratos de bruxo Na cidade Depois do que aquele Bruxo de cabelo branco Fez uma taverna Aqui Pois bem Tinha muita gente Na taverna Quando ele entrou Não tinha mais Ninguém vivo Quando ele saiu É por isso Que eu passo mais tempo No mar Longe dessas criaturas Ele olha Parte da cidade Que eu conheço Muito bem O resto Eu mando Meus marinheiros Entregarem Trazer o dinheiro Minha vida É meu barco Muito obrigado Moço Foi muito bom Negociar com você E a gente sai Vamos embora Gente Tá A gente sai E A gente vai em direção A saída E procurando mais É Ver se tem algum mural No caminho Tá Fala em Awareness Pra mim Saizek e a Melmon É Percebem Uma coisa que elas não tinham percebido tanto Tem mais anões agora Na cidade? É Perto de vocês Vocês tem visto Mais alguns anões Vocês não estavam vendo antes Gente Vocês lembram da treta dos anões lá? Treta dos anões? Que treta dos anões Que a gente Resolveu lá na Não tinha uns anões que estavam putos? Uhum Então É Tem uns anões por aqui Eu acho bom a gente apertar o prazo O que o Drac vai saber mais do que eu Mas Brabíssimo Teuvec Pelo 10 meses Pelos 10 meses Conjunto Salvando como sempre É Lá embaixo agora no canal Tem um ranking galera Dos subs Quem tem mais moedinha Quem tem mais tier Bits Lá embaixo Só dá uma olhada aí No canal Boa noite Vamos passar no painel ali Dos contratos Pegar e apertar né E já sair Encontrar lá o Ruth Sim Estamos correndindo tá Tipo correndo Tipo andando Andando mais rápido Mas ainda Tentando Não ser tão Afobado Pra ninguém perceber Que estamos correndo Tá bom Vocês entram numa multidão Tá Na frente de vocês É uma feira A rua é estreita E é uma feira Com barracas Dos dois lados Aquela gritaria de novo É E aí Fica estreito né No meio Sabe Vão passando Assim tem gente Acaba entrando gente Gente entre vocês né Que estavam numa fila É Eu quero Que primeiro Quatro Eu quero Pô Caiu 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 Vocês continuam andando Ali no meio Tá É No meio Das pessoas E tal É Avançam Acabam avançando Mais Mais um pouco E acabam saindo Da multidão do outro lado Quando vocês saem Do outro lado O primeiro que sai é essa Isaac Em seguida sai o Christoph Melmon, rola um dodge pra mim Em seguida sai o Kildrak A melmon não sai Da multidão Enquanto isso Eu vou pular pro root Talvez ele faz isso O discord Pausa Meu spotify E aí zoa a música Nem sei onde é que é isso aqui Mas enfim Bom, você tava indo Em direção ao seu quarto, né? Sim Beleza Você consegue chegar Tá? No seu No seu quarto Sem Sem grandes problemas, tá? Quando você chega lá Quando você chega lá No seu quarto Tem uma senhora, né? Na frente Que é a Governanta do lugar Ela Ah, quanto tempo que não vem aqui Não te vem, não é? Deixe-me ver Ela pega um livro Um mês De aluguel Me deve Na teoria O quarto não era meu Eu era o dono Você mudou pra alugar Isso, eu coloquei pra alugar Não, você mudou pra você alugou Não foi isso? Não, não, não Eu deixei O quarto era meu E eu deixei lá alugando Deixou alugando pra alguém? Isso, Príncipe Não, isso não Só você tem uma fonte de dinheiro infinita Você não ia estar passando fome Em Novigrad Igual você tava, né? Muda seu background E você não pode Eu entendi que você Era alugado Ao invés de ser seu Isso sim Você não pode ter uma fonte de renda Senão o seu background Não, tô brincando, mano Eu juro que eu tentei Eu tentei Ninguém pode reclamar disso É Beleza Tá bom Eu tive um aluguel Ok Quanto que é o aluguel Mesmo? Não esqueci Eram 30 coroas Mas Sabe como são as coisas? São 35 agora Bom, eu sei o nome dela, né? Óbvio Sim, você sabe o nome dela Que é qual? Ué, você sabe o nome dela? Tá, o nome dela é É Filipina Tá bom Indonésia Pra eu lembrar dos meus olhos Tem Pode ser Indonésia Tá bom É Tá Eu não tenho 35 coroas Eu consigo te pagar agora 25 coroas Ela Rola um business Ou decidi Ah, peraí Business Escolhe um dos dois Tá, tá beleza Tá, tá beleza Decidi Tá, rola um business Ah, vai to Bom, acho que Não sei se deu 30 Vou manter o preço antigo Já que você não estava aqui Todo esse tempo trinta coroas tá, e qual que, como é que, bom é, tá trinta coroas, ok, eu vou eu vou te pagar essas trinta coroas no entanto, se tiver qualquer tipo de problema eu vou te cobrar essas trinta coroas de volta e eu pago as trinta coroas, eu tenho setenta, eu vou pra quarenta, tá? Tá, só mudar aí é... seu, seu ela fala assim, seu quarto vai estar justamente como você deixou, ninguém entra lá ok beleza, você sobe as escadas, seu quarto é num segundo andar, assim é... você abre a porta, né, ele tava trancado você tinha uma chave, você destranca e abre o quarto ele é um quarto até que grandinho, assim, tem uma cama dá espaço pra uma escrivaninha tem uma janela que dá pra parte de fora da rua, e tem um... uma parte com a... onde tem uma banheira e um baldinho seria seu banheiro ok, eu não tenho mais nada aqui não, você tem livros de quando você estudou na na universidade algumas roupas mas é isso tá ok eu vou... eu consigo saber valor de livro alguma coisa eu tenho mais ou menos noção? cara, você não é um cara de família nobre, né você entrou na universidade pelos seus skills, né é... todos os livros que você pegou são de segunda mão e tal o que vale mais o que vale mais vai valer umas dez coroas assim, você deve ter uns cinco livros aí ok, toquei ah, o que vale mais é valer umas dez coroas tá, eu vou pegar esses livros tá, eu vou colocar na minha mochila eu vou dar fim nesses livros eu já não vou me dizer tá bom eu pego os livros todos é... bom, não tenho mais nada aqui eu vou... ainda falta... quanto tempo mais ou menos pra me encontrar com eles? ah, falta... pelas quatro horas falta bastante tempo passou no máximo uma hora aí então eu vou fazer o seguinte eu vou deitar na minha cama depois de muitos meses fora de casa e eu vou puxar por pelo menos uma hora tá bom é... essa uma hora que passa acaba avançando meia hora do deles lá, tá mas vamos continuar aqui depois a gente avança lá você acorda, uma hora depois beleza beleza é... eu tiro um pouco de pó, né porque as coisas estão bem... é... estão bem... empoeiradas aqui devido ao tempo que eu não venho e eu arrumo minhas coisas pego a minha mochila e desço de volta e aí eu vou até a... a universidade tá bom é... tá bom tempo de você limpar e chegar na universidade vamos dizer que falta uma hora pra acabar as quatro horas, tá ok você chega você caminha é... rola um awareness pra mim awareness eu vou ter que subir esse meu awareness aqui tá você não não percebeu nada beleza você chega na universidade acreditando que tá tudo bem tá bom vou até o... bom, a universidade tem vários cursos não só de medicina, né eu vou até o departamento por assim dizer de medicina muito bom e... bom o que eu vejo nesse departamento? cara, quando você chega não é muito grande tá nada que é muito grande assim, né é... apesar de ser uma universidade a maior universidade do norte inteiro ela não é tão grande assim é... a parte de medicina é resumida a três partes um escritório onde as pessoas são as decisões uma sala de aula e um laboratório são três salas grandes pelo tamanho das outras que se tem mas são essas três partes no meio dessas três salas né então imagina um corredor que acaba com três portas né um corredor largo sei lá três metros pra um lado três metros pro outro né porque no final vai ser o tamanho da sala de aula e aí nesse meio assim bem no meio tem um quadro de avisos tem alguns avisos da universidade normal de aula quando não tem aula enfim algumas coisas assim alguns eventos da universidade é... alguns pedidos alguns contratos específicos daqui e você vê novamente um contrato pra busca e apreensão de Geralt de Rivia e aí eu vou pegar esse contrato bom é... do outro lado desse mural você vê que tem algumas atualizações e estudos sobre combinações alquímicas algumas coisas experimentais é... onde pessoas pedem pra... deixar uma fórmula alquímica pra você testar e reportar de volta ali no mural os resultados que você teve né que eles vêm tindo resultados positivos com uso pra cura pra... enfim é... como é que fala quando você está sangrando a hemorragia pra você legal coagulação certo eu consigo aprender isso de uma hora pra outra pode levar eu posso levar pode levar tá eu vou pegar isso então beleza bom e é o seguinte eu vou eu procuro aqui antes de procurar alguém responsável eu vou procurar estudantes por aqui tá vazio aqui essa parte de medicina agora tá parece que não tá tendo aula na universidade depois do que aconteceu por isso que os alunos estavam reunidos lá na frente fazendo toda aquela bagunça inclusive tá então a universidade tá vazia não sei pessoas que estão realmente conduzindo alguma pesquisa ou vieram pegar algum material alguma coisa mas não tá tipo lotado você pode procurar alguém você acharia alguém só tô falando que não tá lotado sala de aula e tal tudo bem eu vou não tem uma biblioteca aqui correto? tem uma biblioteca sim ah tem uma biblioteca esses livros que eu tenho eles tem na biblioteca também eles tem você lá dentro também tem um quadro de avisos é onde você viu que estavam vendendo esses livros e comprou ok eu vou até não é reitor pode ser chamado de reitor ou uma pessoa que fica responsável da biblioteca tem uma tia que fica na biblioteca pode ser a tia então eu vou até a tia e entrego meus livros pra ela ela levanta assim uma senhora gorda de cabelos brancos assim ela olha ela pega um livro olha o outro isso seria para quê? esses livros não são daqui não é para devolver certamente não é para doação muito bem eu sou tão filantrópico eu sou assim precisa descobrir isso muito mais ela pega um livro assim vira umas páginas ela começa a anotar o nome dos livros ela põe a data seu nome seria? anota seu nome Putven a biblioteca da universidade de Oxenfurt agradece muito sua doação acreditamos que o conhecimento é a melhor arma que podemos ter seja contra crises econômicas ou contra monstros e mesmo para a guerra e tudo isso que você está doando será usado para que os alunos possam se tornar mais inteligentes e nós possamos escapar de Novigrad ela pega os livros coloca em uma outra bancada e se vira para você algo mais que eu posso ajudá-lo? sim eu queria entender essa caçada essa 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 carnificina que houve em relação ao bruxo de Vivian o que você sabe sobre isso? eu sei o que o que se fala pelas cidades e pelos corredores da universidade parece que o rei de Nob... é que Oxenfurt não é rei o rei é o Radovide que é da Redania inteira mas o líder pode ser prefeito vai de Oxenfurt o prefeito não parece ter dado muita atenção a isso e parece que só colocou os avisos por pressão da nobreza da cidade é o que eu ouvi se é verdade ou não se foi o Geralt ou não eu não saberia dizer eu mesmo nunca nunca ouvi mas ele com certeza se ele for metade do que contou as histórias ele com certeza conseguiria fazer isso entendi tá ok muito obrigado e aí eu me retiro disponha beleza eu me retiro e vou ao encontro do Paspalhos beleza galera vocês saíram da multidão Melman não sai vocês estão de cara com o Kildrick e aí o Kildrick entendi não vocês estavam passando pela multidão lembra sim na feira isso saíram saiu todo mundo do outro lado só não saiu a Melman o último que sai é o Kildrick ah tá eu olho pra trás e pergunto cadê a Melman ela não saiu ainda é droga acho que ela se perdeu no meio da multidão vamos nos dividir pra procurar ela o bruxo fala é melhor sairmos daqui o quanto antes ela sabe o caminho ela chegará até lá não podemos perder muito tempo aqui e se ela foi capturada pelo filho da puta Júnior ela pode muito bem já estar morta meu Deus será que ela foi capturada a gente tem que procurar ela então vamos atrás do Hultman pra gente procurar a gente não pode deixar ela nas mãos dele a gente tem que tentar salvar ela sim então vamos atrás do Hultman o curso fala eu vou esperar por vocês na entrada e ele vai andando pra entrada da cidade a gente o Hultman a gente marcou todo mundo tá a entrada é então não você não vai procurar não você desapareceu não não eles sim a gente vai vai todo mundo na verdade pra entrada eles vão abandonar a Melman não a gente vai se encontrar com o Hultman foi o que eu falei a gente vai se encontrar com o Hultman pra avisar e a gente procurar a Melman pra o Hultman não ficar lá sozinho tá bom vocês continuam andando pela rua vocês estão perto já da entrada vocês vão andando normal ou vocês vão tentando despistar tipo virando uma rua virando a outra e tal como é que vocês vão andando é despistando né a gente tá meio que sendo caçado tá bom rola um Streetwise e um Awareness pra mim eu vou usar os testes pra coisas diferentes cada um deles Streetwise é pra ver só você é pra ver se você consegue conduzir a galera pela cidade sem se perder tá bom o segundo Awareness é o segundo rola o Streetwise também o Awareness vai ser pra ver o que você percebe oi rola o Streetwise agora sai daqui beleza tá bom você consegue conduzir eles de boa é e você percebe uma hora que vocês vão vira por um beco vira por outro sai não sei o que sobe quando você chega numa rua assim uma descida vocês estão na parte um pouco mais alta você vê lá na frente você percebe que são homens do filho da puta Junior que são parados lá na frente na entrada da cidade não na entrada só que tá próxima tá uma rua que meio que vai sair lá tá é mas não vocês não estão ainda naquela pracinha que eu falei de barro de lama ainda tá mas você vê você vê que tem um homem com o cara encostado num canto outro no outro um afiando a faca tá gente ali são os homens do do filho da puta Junior eu não sei o que eu falar eu tô pra falar o Horson inglês é Horson isso e é melhor a gente não passar por aqui é eu não sei o que a gente faz é uma hora a gente vai ter que não vai ter como ficar fugindo acho muito tempo aqui ainda mais que a gente vai ter que procurar a Melmore agora né então a gente não vê o Ruth vem daqui não né não tá muito longe tem muita gente tá perto mas sim não pra enxergar uma pessoa no meio dessa bagunça toda tá você sabe você sabe que o filho da puta júnior não é um cara com grandes poderes em oxenford tá ele é muito mais ele é um dos quatro chefes do crime em novigrad estar vendo homens do cadinho e do e do e do filho da puta júnior aqui é extremamente incomum tá você não nem consegue imaginar que tipo de negócios ele teria aqui eu acho que o bruxo tem razão e que eles podem ter pego a a Melmore eu queria eu acho que seria melhor a gente avisar o Ruth vem mas com ele cercando assim com eles em toda parte vai ser meio difícil então eu acho que a gente poderia espiar eles para eles para ver onde eles estão se escondendo e tal e seguir eles para ver onde se a Melmore pode estar em algo cativeiro ou algo desse tipo o que vocês acham? mas aí o Ruth vai ficar esperando lá? não tem outro jeito ele vai saber que alguma coisa está errada por a gente ter encontrado com ele a gente não sabe nem onde é a casa dele nada para a gente deixar um bilhete ou avisar alguém agora acho que o mais importante é a Melmore que a vida dela está em risco sim e que o bruxo não fala nada não se fosse o TT agora ele já estava acho que matando os caras eu também acho eu chegava ali na espadada então eu sugiro a gente seguir eles esperar para ver se eles vão para algum lugar porque certeza que eles estão fazendo alguma coisa na cidade e pode ser que de um caminhão beleza vocês ficam parados então a gente fica meio que pega sabe um sei lá um barril sei lá a gente se esconde em algum lugar em algum bequinho assim espera eles se movimentarem tá rola o stealth stealth cadê oi acho que foi 3 tries think it foi 3 tries sorry stealth tá o o o o chris e a xysic a xysic praticamente some na sombra de uma casa o o chris ele não consegue se esconder tanto assim, mas ele consegue sentar em cima de um caixote jogar o capuz pra cima assim e parecer um qualquer ali no meio o Kildrak ele vai subir uma escadinha que tem assim que tem uma meio que uma praça, não uma pracinha mas tem um banquinho com grama umas árvores ali, pra ele ficar ali mais próximo das árvores Kildrak, roda Dodge pra mim Dodge, tá e um awareness também vou ver o que acontece e o que você vê tá bom é peraí, que eu preciso pegar um negócio aqui tá bom eu consigo rolar isso aqui um cara assim dois deles na verdade essas runas que estão no braço dele esquerdo você conheceu de cara elas representam um grupo de bandidos de Marrakan que eram conhecidos por serem muito fiéis a Marrakan e achavam que o Império Anão de Marrakan deveria se expandir pelo norte inteiro uma visão meio extremista que nunca foi apoiada nem pelo governo nem pela nobreza nem nada ali em Marrakan tá eu tenho algum tipo de relação com eles não você consegue imaginar só que eles não gostaram nada de você ter arrumado as armas dos Nympho Guardianos naquele ataque que a gente já conversou isso que eu ia falar só que você vê isso e em seguida você desmaia que bom tá bom ah ótimo era só o que a gente precisava realmente Saizak vai me pega no colo Saizak entre esse tempo que ele fica esperando andando se escondendo Ruthman você chega no ponto de encontro tá bem perto da hora se já não estiver na hora não dá pra saber exatamente mas não tem ninguém no ponto de encontro ok eu vou aguardar já temos esse atrasado beleza Saizak e Christoph e Christoph não né a Saizak e o Christoph eles só veem o anão subindo né e eles acham que ele tá escondido lá em cima os passam alguns minutos uns 15 minutos 20 minutos mais ou menos os caras do Filho da Puta Junior começam a se mexer e e eles começam a ir em direção como se fosse a saída vocês veem um anão muito parecido com aquele né é com esse daí ele fala alguma coisa pra esses caras e vão todos andando em direção à entrada tá a gente vai eu pelo menos né vou seguindo lentamente é os passos deles assim ainda me escondendo no em sombras tá rola outro stealth então bom eles não percebem que vocês estão seguindo eles eles não veem vocês a princípio é mas o anão não foi você vê um anão assim como esse uns dois na verdade mas enfim pra você só são anões mal encarados estão por aí é mas você percebe que a movimentação dele está estranha eles estão meio que estavam juntos aí foi um pra cada lado tá cada um de um lado seu tal é esses anões esses anões e tem alguns homens também mal encarados daí tá fala um dodge pra mim carai mas já mas logo um dodge eu desmaiei do nada você foi tipo eu fiquei com medo dos anões carai você viu os dois anões tal e os caras mal encarados você pensou até em porra vou me reposicionar né não vou ficar aqui tal de repente você se sentiu tonto você desmaia também eu desmaio? é boa mano você vai ter companhia pra mim tá porra sais aqui e o Christoph vocês quando os homens esses homens esses homens que chegaram lá são os homens que vocês estavam seguindo quando eles chegam na praça vocês perdem um pouco de visão deles por causa da confusão toda da praça né mas quando vocês saem do outro lado vocês veem que o Ruth vem não tá ali sais aqui rola um dodge então sai bom você 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 tá andando e você sente alguma coisa bater no seu ombro assim e um cheiro muito forte quando você olha pra trás tem um desses anões com um pano na mão quando você olha pro lado pra procurar o Christoph você não vê o Christoph eita eu tô sabinha tá e aí tô lascada mesmo é isso mesmo é tá eu tô tô cercada você só vê esse anão por enquanto mas você sabe que tinha pelo menos mais uns cinco homens o filho da puta junior tá e como você falou eles se redistribuíram né é e você não os vê mais agora né depois que eles pegaram o Ruth eles se dissiparam meu Deus eu quando você olha pro lado e vê que o Christoph não tá mais você vê que é as pessoas tão olhando na direção de uma das ruas as ruas que vocês usaram pra subir pra ir pra outra praça né é e tem um anão na sua frente um pano na mão ele não ele não não me viu né ele te viu não ele ele foi usar o pano pra te desmaiar ele errou você conseguiu desviar ah tá é nossa fecho tô com medo de enfrentar esse anão é tô com medo de enfrentar esse anão e me fuder e morrer é mas é o que eu faria tipo tentaria mobilizar ele sabe imobilizar ele ah para não tô perguntando porque eu não ouvi direito eu vi mobilizar é isso é interferência vai que vai imobilizar é tipo sabe usar um jiu-jitsu nele um mata-leão é um mata-leão perfeito porque ele tentou usar o pano em mim e aí eu desvio e pego ele inverto aí a situação para o Felipe não faz essa cara eu tô te vendo aqui ó tem delay aí é é que eu tô vendo o que eu usaria não tem uma ação de grappling igual tem no D&D aqui não dá pra usar o athletics não nesse caso investido agarrar tem sim você pode fazer um teste para tentar agarrar um alvo enquanto estiver agarrado o alvo não pode tá contra seu brigar você pode fazer um teste para tentar agarrar enquanto estiver lado o alvo não pode se afastar de você cada turno seu oponente pode tentar vai acontecer aí gente que tá na tweet assistindo o primeiro personagem vai morrer vocês estão felizes? tem um punch ali não tem? punch? usa usa um strong attack do punch tá tem que encontrar combate isso aí lá embaixo tem um punch ele já vai meio que contar vai contar seu body seu melee vai contar todos esses modificadores tá usa o vermelhinho não é o strong né strong exato porque você tem que ter um menos 3 deixa eu ver aqui abre um negócio ai eu não consigo usar Fefo dá um negócio de erro eu vou ler aqui pode usar esse? pode usar porque o meu apareceu um erro aqui uma mensagem ele dizia ele não tem um punch aqui deixa eu ver quanto que ele tem de quanto que ele tem geme ali aqui um do 10 mais 8 aqui rola o dodge você não pode bloquear esse golpe tá? só pode desviar que é o paninho dele você vai tentar agarrar ele você vai tentar agarrar ele ele te empurra e vai tentar colocar o pano na sua cara você consegue bater com a mão dele pra mão dele ir pra cima nessa hora rola outro dodge não amiga não amiga vai dar tudo certo rola o que? é tá certo tá certo deixa eu rolar um vou rolar um vou só usar esse dado tá? mas não é isso que tá acontecendo que vai descrever aí tá você empurra você aí pra ele você vai você escuta um barulho atrás de você e você abaixa quando você vê passa tipo um um martelo assim por cima de você quando você olha tem um dos homens do filho da puta júnior atrás de você ele ia tirar uma martelada nas costas pra você desmaiar pra você conseguir desviar atrás de você tem um homem do filho da puta júnior na frente você tem um anel um anel não um anão um pano pra pra te as pessoas ao redor já perceberam que tá rolando uma briga não é tão incomum rolar brigas tá? em Oxford principalmente nesse pedaço é mas elas começam a chamar os guardas ai que bom isso aí gente vem me ajudar eu não sei o que eu faço meu você vai ficar sozinha né ô Feva vou tentar fugir porque sei lá né não vou nem vou me lascar aqui você corre corra tá bom clica na sua ficha clica no reposition e clica depois no stealth peraí no no combat aonde é isso aqui e depois o que? stealth na ficha de skills isso quero ver se você consegue correr e se esconder vocês vão atrás de você reposition reposition os athletics é isso? então eu também não entendi porque que foi um athletics aí é então eu achei athletics pra fazer reposition tá bom é você consegue correr e você até que acha que você tá bem escondida no meio da da multidão tá pra que lado você corre? eu vou em direção a a a universidade pro sul pro sul tá bom quando você tá correndo você tá de cara com os guardas assim é você consegue meio que puta dar um empurrãozinho neles assim e continuar correndo é os guardas gritam o que que tá acontecendo aqui? é chama atenção e tal você não sabe se os caras estão vindo atrás de você ou não é mas você continua correndo tanto que você consegue é despistar despistar eles pelo menos você acredita que você despistou eles você chega próxima da ponte que vai pra área mais nobre da cidade é quando você chega lá tá bem mais calmo não tem barulho e tal você não escuta mais armaduras dos 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 guardas vindo atrás de você é você foi fazendo um caminho se escondendo entrando nos becos você subiu algumas casas foi por cima se escondeu um tempo atrás de alguns lugares é você foi tomando todo o cuidado e você conseguiu chegar até ali e você acredita que você tá segura eu vou eu tô eu tô eu tô já dentro da da faculdade ou eu tô vendo a você tá na ponte você tá na ponte que passa para essa parte mais nobre da cidade que não tem as mansões a nobreza e a universidade o governo da cidade tá eu vou em direção então à universidade pra ver se eu consigo informação de onde tá o Ruth afinal eu não sei que ele né também tá passou dessa pra melhor você tá entrando você tá entrando você é uma senhora gorda de cabelos brancos saindo eu pergunto pra ela senhora senhora ela carrega ela carrega com ela alguns livros de medicina tá senhora senhora você pode me ajudar você viu um homem com uma barba muito grande um pouco alto e grandão passando por aqui se dizendo médico ela ela tenta virar tipo de costas como se estivesse escondendo os livros assim posso ter visto por quê eu tô procurando ele você sabe aonde ele está em que direção ele foi eu ouvi hoje mas faz mais ou menos uma meia hora pra uma hora que ele saiu daqui saiu daqui dizendo ele disse pra onde ia o que ia fazer não ele doou alguns livros para a biblioteca e que não são esses claro são outros é e e depois não ouvi mais ah ele perguntou sobre o incidente na taverna com aquele bruxo famoso ah o mesmo do mural mas é tudo que a gente conversou isso foi tudo que a gente conversou é você sabe onde fica vocês tem algum a universidade tem algum sistema de é quartos pra estudantes e professores alguma coisa assim que eu posso procurar ele não a maioria dos nossos estudantes são de famílias nobres e residem em Oxford tá bom então muito obrigada claro e se houver deixe claro que os livros deles estão seguros na biblioteca onde os alunos poderão utilizá-los para o seu conhecimento e longe de qualquer um que vá usar para vender não gostariam que isso acontecesse se isso é você que está indo tá bom então pode deixar que eu vou mandar mensagem pra ele tá se ouvir não se ouvir se ouvir eu não sei o que eu faço eu sei que chove que eu estou sozinha nessa sociedade é meu Deus por que você pensa isso de deixar todo mundo inconsciente eu sozinha você que desviou você que está inconsciente esses dados do caralho eu vou procurar alguma taverna local tá bom é nessa parte da cidade tem uma taverna só tá é fica bem no meio dela né bem de frente pra praça onde fica a universidade e o portão que vai pro prédio do governo logo que você sai da universidade você vê tá eu vou entrar nela taverna do lar do cavalo tá bom eu entro e o que que eu vejo é uma taverna obviamente é tá bem movimentada por causa das horas do almoço muita gente veio comer aqui é não tem música tocando é só o barulho das pessoas conversando e falando alto é tem um balcão no fundo e várias mesas né longas assim são compartilhadas entre as pessoas tá eu vou até o balcão tem um alguém servindo alguma coisa tem um um homem parado do outro lado um homem magro careca tá é oi moço eu preciso de uma informação não sei se você conhece alguma pessoa que se chama Ruth vem aqui que estudou frequentou aqui por muito tempo você sabe onde ele mora? mas claro eu conheço todo mundo que vem aqui onde eles moram sem inclusive o nome da mãe deles do cachorro deles é eu sei tudo claro tá pode falar onde ele mora claramente ele tava sendo sarcástico eu percebi eu percebi óbvio que eu percebi tá é você sabe porque que tá a cidade tão cheia de de anões e desse pessoal esquisito você quer morrer? a mesma noite esquisita você quer morrer? não porque olha não é um bom assunto para se meter todos nós sabemos que esse dia chegaria e que as quatro grandes famílias e reis do crime de nove grade viriam para Oxenfurt parece que é isso que está acontecendo essas pessoas esquisitas vão provavelmente tirar essas gangues melhor não mexer com eles eu acho que eles pegaram meus amigos moço então eu preciso saber o que possível lugar onde eles estão se organizando o que eles estão fazendo é mais fácil fazer novos amigos é mas eu tô esporra nem mas mas por uma certa quantia eu posso te indicar o caminho certo para fazer novos amigos amigos que podem te ajudar a rever os seus velhos amigos quanto seria quanto sairia essa brincadeira ele fala umas 30 moedas e eu te diria exatamente onde ele está aí o nome dele 30 moedas tá né tira aí do meu do meu bolso só pode tirar aí é só editar pode tá ele ele pega as moedas e ele fala bom bem ao norte de oxenford parte mais alta da cidade você vai ver uma praça com vários comércios é existe um banco dos irmãos Greenwald na porta tem um segurança fale com ele diga que está buscando pelo bando do cadinha diga também que eu o cavalo mandei se você fosse falar com ele beleza obrigada moço você vai estar lá vou deixa eu só ajudar o Luke aqui mas vai falando eu estou ouvindo vocês estou com o fone eu vou tomando cuidado pelas sombras de novo entre becos subindo em casa para despistar possíveis pessoas que possam estar me seguindo rola um stealth para mim não eu me lascando de novo peraí quanto você tirou? 22 tá você consegue isso acredita que bem segura levou bastante tempo porque você foi cortando o caminho se escondendo e tal mas você conseguiu chegar até essa praça escondida agora não tem muito como você se esconder a não ser ficando na sombra das pessoas e tal você vê o banco e você vê o homem na frente eu vou falar com ele eu falo senhor preciso de uma informação fiquei sabendo pelo o senhor da taverna do cavalo que você sabe informações sobre o o bando educadinho o bando educadinho ou seja educados ele fala porque você quer se meter com essa gente eu acho que eles estão com os meus amigos e eu preciso tentar encontrá-los garanto que né não iria por livre e simultânea vontade mas o melhor jeito é você tentar se passar por por nova recruta encontrar um deles e dizer que quer trabalhar para eles mas aviso que se você for procurada por eles não vai ter muito o que fazer seus amigos foram capturados tem um bom motivo para isso ou pelo menos eles dizem que é um bom motivo o segundo seria você tentar invadir a fortaleza deles é arriscado a terceira seria você se entregar você iria reaver seus amigos também e aí a gente pode continuar com a história e onde fica essa fortaleza existem algumas histórias de que existe que algumas das construções de Oxenfurt principalmente nesse lado que é mais alto tem partes subterrâneas claro sabemos que as lojas tem um porão para guardar essas coisas mas dizem que existem coisas grandes debaixo de Oxenfurt escondidas parece que que o filho da puta júnior comprou todos esses esses pedaços interligou eles é uma fortaleza subterrânea nós estamos pisando em cima dela agora mesmo eu conheço uma das entradas e claro por algumas coroas eu poderia te indicar onde é ave maria mais coroas é tá né ou quantas ou as noites são muito frias aqui garanto que você poderia aquecer meu corpo isso é muito tranquilo quantas coroas são mesmo 30 coroas torre leva nossa que fácil e me mostra onde que é deita com ele caramba me fala onde é essa casa toma 30 coroas e vamos sair ele ele indica pra você onde é é um beco atrás dessa praxa que mais ou menos veio aqui atrás aonde é a primeira loja que vocês foram tá ele falou eu recomendo você ir durante a noite será mais fácil então eu agradeço fico 30 moedas mais pobre e espere escurecer que agora o jogo é meu falou se você passasse a noite com ele ia estar mais segura ou não vou esperar escurecer para entrar em algum lugar seguro é bom você vai não tem um lugar seguro tá você vai andando de lugar em lugar conforme você vai achando que vai ficando perigoso e tudo mais até você até passar o tempo e chegar a noite você vai até o lugar a noite? vou beleza você chega então no lugar que ele marcou é uma casinha tá bem suja parece que tá abandonada a parte do centro é bem movimentada os imóveis valem muito é esquisito ter uma casa tão abandonada toda quebrada ela parece estar abandonada tá é eu entro tento entrar dentro da casa vejo se tá aberta a porta tá aberta fechada nem tem porta praticamente assim ah dá pra ir entrando normal é tipo a porta tá meio que pendurada sabe hum tá eu entro então e ele falou que é subterrâneo né é a casa não tá abandonada tá muito escuro tá é você não consegue ver ver direito assim mas você vê que tem uma porta balançando balançando assim como se alguém tivesse passado por aqui a pouco tempo hum tá eu vou até lá então até essa porta seguindo supostamente com o pessoal você 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 entra é um quarto cara você tá literalmente chegando nada tá você começa a tatear o chão e as coisas ao redor e aí você meio que dá um tropecinho assim que você vê que tem alguma coisa no chão quando você põe a mão você percebe como se fosse um alçapão assim a porta de um alçapão hum tá eu abro quando você abre ela faz um barulho tipo sabe barulho de porta assim muito velho hum é esse barulho dá uma ecoada pra baixo tá você não sabe o quão longe foi ou quão alto foi ou se alguém ouviu hum hum tá e esse alçapão tem alguma escada tudo ou eu só pulo nele é agora você consegue ver uma luz muito fraca refletindo um pouco na pedra no chão e aí você consegue ver que mais ou menos tem uma escada hum tá então mais ou menos tento descer tá rola um stealth aí de novo hum hum tá você consegue descer você praticamente nem escuta seus próprios passos mas você escuta passos na frente alguém realmente passou antes aqui essa pessoa tá caminhando na sua frente é eu vou seguir nos passos o barulho dos passos vai se misturando com outros barulhos de porta de outros passos de gritaria de pessoas falando e vai cada vez mais aumentando o barulho conforme você vai andando por esse corredor você anda a poucos metros tá que são sei lá uns 20 30 metros assim até que você chega numa parte que tem uma grade na sua esquerda que dá pra uma é pra um outro corredor do outro lado tá e tem vários soldados soldadizão né vários bandidos do outro lado é vários deles com a marca do filho da puta júnior outros do cadinho se você abaixa rapidamente assim pra eles não te verem você consegue caminhar não, não, não é tipo imagina que são dois corredores os caras meio quebraram a parede e colocaram uma grade sabe você consegue andando abaixada por esse corredor até você desce mais alguns lances de escada você começa a ver um barulho muito alto muita gente falando e gritando enfim você chega numa parte que é um corredor um pouco mais largo é esquisito tá você imaginava que se você fosse entrar na fortaleza num desses vilões você teria muita gente por aí caçando gente e de guarda é esquisito não tem ninguém quando você chega numa parte que tem de novo uma grade e pro outro lado da grade você vê uma arena improvisada com arquibancadas de madeira improvisada e tá todo mundo gritando jogando coisas na arena e brigando e tal no meio dessa arena você vê duas pessoas tá eu reconheço as duas pessoas você reconhece esse aqui que é o cadinho caralho que louco velho é uma carta tá fudida fudida doente fudida e e e esse aqui que é noak noak é um dos líderes das atividades ilegais do filho da puta júnior provavelmente se ele tá aqui e você sabe que o filho da puta júnior tem expandido seu território pra oxenfurt ele mandaria muito provavelmente esse cara mesmo pra tomar conta das coisas aqui e o cadinho é meio que o líder dos capatazes assim né ele que lidera os homens são fiéis a ele e não ao ao noak mas ele é fiel ao noak e ele não é fiel ao noak também ele é fiel ao filho da puta júnior então provavelmente ele juntou essas duas figuras pra dominar aqui um pela força e o outro pela inteligência esses dois estão sentados no meio da arquivancada conversando obviamente você não consegue ouvir nada tá tá eu tento e choro de novo rola esse dado aí é eu vou tentar procurar eles né de repente uma mão tapa a sua boca e faz sou eu é o Christoph ah tá você tá vivo como fizeram para aqui quando eu quando eu percebi a situação eu sabia que não íamos ganhar na luta eu tentei avisar vocês mas não deu tempo eu achei que era melhor escapar para resgatá-los e cadê os outros eu ouvi alguns alguns desses bandidos falando que trouxeram novos prisioneiros para as celas no andar de baixo eu não não consigo acreditar que existem tantos andares embaixo de uma cidade como Oxford temos que conseguir chegar lá e libertá-los eu eu diria que esse festival essa festa toda na arena talvez a atração seja aqueles sejam as pessoas que viajam com a gente é eu pensei nisso também é vamos então tentar lá salvar eles de alguma forma mas vamos com cuidado beleza do outro lado vocês acordam umas horas depois vocês estão cada um em uma sala sozinha tá uma sala escura vocês não conseguem ver direito até tem o mapa mas com 19 minutos eu nem vou pôr o mapa é vou ter que colocar o toque de vocês as luzes de vocês para vocês verem então vocês estão caramba em uma cela sozinha está muito escuro tá galera muito escuro vocês conseguem ver mais ou menos que tem luz de tochas na frente que meio que refletem um pouco muito fraco onde vocês estão mas vocês escutam pessoas guardas conversando é são vozes de anão tá até pelo sotaque que eles falam vocês sabem que eles são anão e eles estão falando em idioma anão é Ruth você é o único que não está sozinho na cela por uma coincidência do destino é você está com uma mulher na cela na cela é sua ex-mulher Jesus amado isso é muita coincidência é muita coincidência hein fofo agora você extrapolou a coincidência eu tomei a liberdade de nomeá-la Lisbela e o prisioneiro entende no caso a Lisbela é a prisioneira ela te dá um chute assim quando vai ver que você está acordando finalmente acordou traste gostei gostei dela pelo jeito eu já morri e já estou no inferno eu não teria tanta sorte assim o que você fez para ser jogado aqui quer dizer o que você fez dessa vez para ser jogado aqui olha a última pessoa que eu queria encontrar aqui era você então eu estou perdido eu não sei onde eu estou eu não tenho nem ideia do que eu estou fazendo aqui eu não sei o que você está fazendo aqui também aí eu começo a mexer nas celas para ver se sei lá ver se estão trancadas mesmo para ver se eu vou abrir de alguma forma ver se tem alguém estão trancadas são trancas normais você consegue ver os dois guardas e as luzes vindo lá dos guardas são dois guardas anões tá os mesmos anões assim se vestem como os anões que você viu lá na praça tá como eu pergunto Lisbela o que está acontecendo aqui a sua parte eu não sei eu enfim você não foi a única escolha errada que eu fiz na minha vida depois que eu me juntei à corte de nove grade enfim consegui aqueles trabalhos todos que acabaram tirando o seu trabalho bom eu não contava com esse benefício mas aconteceu bem é a guerra por poder em nove grade foi tanta que o crime acabou se envolvendo com a corte com o exército é uma bagunça só nada como um inimigo tão grande quanto nove grade para causar o caos não é mesmo bem parece que eu acabei agradando quem não devia e desagradando quem também não devia e acabei caindo na lista negra do filho da puta júnior ele mandou me capturarem e me enviou para cá para eu ser a médica do bando dele aqui óbvio que eu neguei e aí me trancaram aqui até eu mudar de ideia já são dois dias e você não passou nenhum tipo de informação para a corte falando sobre isso sobre essa atividade que está acontecendo aqui não se chamam as quatro grandes famílias do crime de nove grade à toa não é mesmo posso que até Radovide sabe disso não só precisam deles ali deixa eu entender você puxou o saco de todo mundo da corte para tirar meu emprego conseguiu tirar meu emprego mesmo sendo muito inferior a mim como médica e agora você está preso aqui e agora você não, não estou falando que ela é mulher estou falando que ela é pior do que eu só isso fascista olha a militância aí ó fascista chega senão vai ter um demônio aqui no meio da cela pareceu a casa da selvagem a casa da selvagem na cela é bom e agora você está preso no mesmo lugar aqui ó feito tudo o que você fez é pois é tá e o que eles vão fazer com a gente no dia que eu cheguei é estava rolando uma espécie de luta coisa bárbara de prisioneiros contra monstros eu não consegui ver direito era muita crueldade muito muito sangue eu não tenho problema com sangue de ferimentos mas prisioneiros mal alimentados sendo mortos meu sangue não é frio suficiente para isso pois bem parece que eles tem que captar mais pessoas para o bando aqui dar festas e dar espetáculos de prisioneiros contra monstros parece que a técnica que eles conseguiram eu diria que nós somos os próximos pelo menos vocês eu não sei eu não me levaram lá em dois dias talvez não levem agora de qualquer maneira você não escuta isso quando eu falo você para prestar atenção você vê que realmente tem uma gritaria imagina que você está embaixo de uma arquibancada sabe aquele barulho todo só que bem menor porque obviamente tem camadas de terra e pedra você escuta essa arena está acima de nós não sei quanto tempo vocês vão adorar ou nós alguns prisioneiros volta nunca vi mas eu estou aqui há dois dias também bom já me ajudou com bastante coisa eu vou tentar chamar os guardas não sei se eles falam um idioma nosso ou se eles falam um idioma de Mahakam mas eu vou chamar os guardas vem um deles ele não se aproxima da cela ele fica num canto num canto assim num lugar que tem cela na frente e atrás essa cela está de frente para outra cela ele fica no meio de um jeito que 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 nenhum dos dos dois lados conseguiria alcançar ele obviamente ok bom eu chego e me aproximo da cela mostro minhas mãos a forma das minhas mãos e pergunto bom vamos lá é amigo amigo pode ser príncipe amigo campeão ou chapa qual que você prefere pode ser chapa fale logo o que quer dizer então meu amigo eu acho que teve um um entendido não era para eu estar aqui você realmente foi só um efeito colateral então já que eu fui um efeito colateral você pode me tirar daqui se eu consigo claro que não não tem como eu tirar você daqui na verdade tem é só você usar essa chave que está na sua cintura ele abriu a cela e eu saio temos um engraçadinho aqui olha eu não gosto do jeito que esses caras resolvem as coisas mas eles pagam melhor do que qualquer outro trabalho que a gente conseguiu desde que saímos de marca eu só queria prender aquele aquela criatura ele cospe assim na direção da outra cela onde está o Kildrak pelo que ele fez na nossa cidade entendi eles eram os recursos nós conseguimos o que nós queríamos e agora trabalhamos para o filho da puta júnior não paga mal se você quer saber entendi é e eu mesmo sendo efeito colateral entendo que está aqui eu vou ter que ficar aqui eu vou ter que lutar você é um efeito colateral para nós os caçadores de marca mas bem para para o filho da puta júnior vocês são entretenimento e tinha alguma coisa também de dívida eu não entendo eu não sou disso falar muito disso não certo eu consigo falar com o filho da puta júnior? você não vai sobreviver nem mais um dia é tá mas durante o dia que eu for sobreviver isso é o que vocês veem não sei se estão vendo o mapa aí mas isso é o que vocês veem com as tochas que estão no lugar não estou vendo o mapa não para mim está tudo está só para mim está só os personagens e tudo escuro para mim também cadê a Lisbela? não apareceu a foto dela cadê? não é para o meu homem não está atrás do Ruth ainda não apareceu a foto está uma interrogação ah tá ela é uma médica é verdade uma enfermeira legal ele fala bem o sofrimento de vocês vai acabar logo ele volta andando para onde está o outro guarda antes de você ir o que eles estão te pagando eu pago o dobro sério mesmo? sério mesmo quanto de dinheiro você tem por acaso? aqui nada no banco de Oxenfood eu tenho uma quantia considerável você fala o seu preço muito bem mil coroas se você sobreviver mil coroas se eu sobreviver mais um dia é e você tem essas poros para pagar? é claro que eu tenho recebo nós como banda recebemos muito mais que isso mas nós não vamos ter que pagar mesmo você escuta um outro anão gritando bem alto e ele responde assim bem alto também anão os dois falam em anão aí ele volta tenho que ir a hora de vocês já vai chegar ele volta para o posto dele o o o o o o o mapa é para ficar escuro mesmo? é você vê só um pedaço só eu não estou vendo nem um pedaço você tem que clicar no token de vocês para vocês perceberem a luz cliquei mas não ah eu não estou né nesse negócio não você não está é para mim também abriu só a ficha eu estou com zero eu estou com zero coroas porque eles se capturaram e deixaram todo o dinheiro com você mesmo foi claro caralho fofo meteu o louco mesmo vou ver as coroas também eles foram capturados vamos deixar todos os pertences deles com eles inclusive o dinheiro beleza mas eu estou com a minha espada não é só porque eu não tirei os itens é porque vai dar maior trabalho depois de novo se vocês recuperarem mas vocês não vão poder usar não vão poder usar? não vocês não estão com ela vocês foram capturados vocês estão só com a roupa do corpo são prisioneiros isso os unidos que tem arma e coroa é a Sizer que o Kristoff beleza ok bom tá bom eu me volto a Bisbella e o Kristoff está aqui também ou o que? ele está lá com a Sizer tá sendo pra mim é o que eu estou vendo ah eu consigo ver o Ruth olha na stream como é que está é mais ou menos isso que vocês tem que ver dependendo do ponto de vista de vocês né vou dar um pouquinho eu estou vendo um pedacinho bem é que o ponto de vista de vocês é menor entendeu do que o que o da stream combina o de todos vocês né o meu vai até o Ruth só bem eu consigo ver a Mel não não que está no escuro vocês não veem tá beleza entendi ok perfeito é bom galera e é isso por hoje na na quer falar quer falar última coisa para falar não queria que fosse para porrada mesmo você calma não frio da puta só para o seguinte vai ficar não vou nem querer mil curoso vai ser sanguinário vai ser arrancar a cabeça no bagulho eles são a tropa né que está vindo atrás e que os nilf guardianos iam resolver lá parece que não resolveram é beleza não vai ser onde que está a size aqui o Christoph mesmo estão aí mas em outro lugar tá tá bom perto da arena lá olha Lisbela arrasou esse root hein rootzinho é é é é é bom a gente encerra por aqui a gente continua no domingo que vem e aí vamos ver como é que a size que o Christoph vão resgatar vocês e o que que vai acontecer tá acho que eu não vou resgatar ninguém não vai acabar já bom e resumindo não vai dar nem para consertar nada porque os caras pegaram tudo né então ao menos que a gente repete é você vai ter não na verdade você consertou antes né você consertou lá no barco né só vai só vai rolar os dados e tudo mais mas você fez lá no barco ah tá bom então domingo que vem eu entro um pouco mais cedo a gente faz então se você conseguir também né beleza beleza e é isso galera muito obrigado aí a galera Matheus pelo sub o Zó que participou aí no chat Matheus mais dois menos dois quarta-feira tem Dragon Vice Fire Peak amanhã no canal do no canal do do Wilvern que tá aí já que tá aí no chat tweet.tv barra Wilvern tá aí no chat a gente a gente tem uma conversa de Heavy Metal lá e amanhã a gente vai receber o Blaze Bailey o cara do Opsbane do Iron Maiden do Blaze do Blaze Bailey as quatro bandas que ele teve vamos entrevistar o cara vai ser irado não percam amanhã seis da tarde quarta-feira Dragon Vice Fire aqui na terça acho que rola um Dungeons & Dragons Dark Alliance na quinta talvez um um Sea of Tears e aí a gente vai beleza não esquece de seguir lá no Instagram YouTube enfim no social tudo aí faz a parte de vocês que a gente continua fazendo conteúdo aqui valeu e é nóis tchau tchau tchau